extraordinária da Comissão de Saúde da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater o setembro amarelo, campanha de prevenção à automutilação, à depressão e ao suicídio. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares, convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovidos por esta Casa, que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Estão presentes os seguintes convidados. E já aproveito para chamá-los à mesa, por gentileza. Vamos receber aqui um grande apoiador desta causa, profundo conhecedor desta causa, e que tem sempre contribuído nas audiências aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Refiro-me ao vice-presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, doutor Humberto Corrêa da Silva Filho. Seja bem-vindo, doutor Humberto. Com muita alegria também recebemos, na manhã desta segunda-feira, sua Excelência, o Juiz de Direito e Coordenador Excelência da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o ilustre doutor José Honório de Resente. Seja bem-vindo, doutor. Vamos receber também com muita alegria o coordenador do projeto HELP, o senhor Tindarulanes Magalhães. Por favor. Também grande parceiro desta causa, representando uma das instituições mais respeitadas do nosso Estado, que é o Corpo de Bombeiros Militar, o major Riquelme Murta, lotado na Diretoria de Assuntos Institucionais do Corpo de Bombeiros. Seja bem-vindo, major. Meus amigos, minhas amigas, vamos receber também com bastante satisfação hoje aqui representando o Corpo Técnico de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o senhor Sebastião Aleixo de Souza Filho. Seja bem-vindo, senhor Sebastião. Vamos seguir com a nossa audiência. na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência. Quero fazer as minhas considerações iniciais. Nós preparamos um vídeo, temos uma apresentação também, e, antes de colocá-las, eu quero agradecer aqui a presença dos jovens da ASPROM. Faço aqui o agradecimento pessoal à auxiliadora Matos, coordenadora do núcleo Vida da Casa, da Assembleia. Muito obrigado, auxiliadora, por permitir que os jovens participem conosco aqui. Sejam muito bem-vindos a esta nossa audiência. Bem-vindos também aos demais convidados, representantes aqui do HELP e outros convidados, e já deixo de antemão também aqui os nossos cumprimentos aos que estão nos assistindo pelo YouTube e pela TV Assembleia. Muito bem. Aos membros da mesa também, muito honrado estar ao lado aqui dos senhores e compartilharmos esse tema tão responsável. Bom, a nossa audiência, ela tem por objetivo discutir, debater, aprofundar sobre o tema da saúde mental e os impactos das redes sociais. Antes de nós entrarmos na apresentação, para aqueles que não nos conhecem, nós, desde o início do nosso mandato aqui na casa, refiro-me ao ano de 2019, primeiro ano do nosso mandato, portanto, seis anos aqui, que nós temos levantado esta bandeira. Mas por quê? Qual o motivo? Quem vos fala teve um quadro depressivo aos 11 anos de idade? Passei por um momento muito crítico da minha vida. Quem sabe relatar, possivelmente até melhor do que eu, são meus pais, que conviveram comigo naquele momento. Eu tive uma infância muito difícil, nasci com uma doença congênita, chamada pé torto congênito, PTC, legíslo aqui na casa, inclusive sobre esta pauta, e acredito que, por esta razão e outras tantas, não tinha problemas familiares, não tinha problemas financeiros, mas aquele quadro ou aquelas situações somadas me levaram a um quadro de depressão aos 11 anos de idade. Tive a felicidade de encontrar na minha família e em amigos o apoio necessário para vencer aquele momento. Venci, eu tenho certeza que não posso decair, não posso dar um passo atrás, porque o que aconteceu comigo naquele momento que me levou a superar, eu preciso valorizar a cada dia, alimentar a cada dia, sustentar a cada dia. Hoje eu tenho 50 anos, portanto, já se passaram, doutor Humberto, 39 anos desde aquela amarga experiência, mas que hoje eu procuro transformá-la, convertê-la em auxílio, em cooperação, em contribuição para com pessoas que possam estar vivendo a mesma situação. nós vamos ver aqui na nossa apresentação que tem hoje legislação de minha autoria, projetos também que estão tramitando na casa e, obviamente, esta é uma pauta que na Assembleia Legislativa desde o nosso presidente Tadeu Martins e de vários outros deputados que cooperam também com o enfrentamento a esta crise mental que nós vivemos. portanto, dei entrevista agora há pouco aqui na TV Assembleia e dizia não é problema de um. O que nós vivemos hoje em relação à saúde mental não é mais a situação de um, de alguns ou de poucos, mas é uma situação hoje enfrentada por todos. Até quem não está passando por uma situação complexa em sua condição mental, o que ela está passando reflete na família. Portanto, a importância de todos nós estarmos engajados nesta causa. Eu quero, então, é o vídeo que a gente vai apresentar primeiro? Eu quero que vocês assistam com atenção este vídeo e vão, por favor, já construindo as suas considerações também. Pode soltar, por favor. Obrigado. No começo, parece apenas uma simples distração. Mas, aquela olhadinha na tela pode terminar em tragédia. O Brasil é um dos países com maior número de usuários ativos nas redes sociais. Segundo dados recentes, mais de 98% dos brasileiros com acesso à internet utilizam pelo menos uma plataforma social, com destaque para o WhatsApp, Facebook, Instagram e TikTok. O mundo, na população em média mundial, as pessoas passam em torno de duas horas nas redes sociais. já no Brasil, esse número é de 10 horas. Então, o brasileiro, ele investe ou gasta em média 10 horas por dia com as redes sociais. Apesar da crescente popularidade das redes sociais e da conectividade que elas proporcionam, há uma crescente das pesquisas que aponta para os efeitos adversos do uso excessivo dessas plataformas na saúde mental. Na Coreia do Sul e na China, esse pessoal que sai mexendo no celular sem ver por onde anda recebeu o nome de zumbi de smartphone. Nesses países, uma espécie de semáforo foi instalado no chão para o pedestre saber quando atravessar a rua em segurança. Em Buenos Aires, este homem foi parar no meio dos trilhos do trem porque não largava o celular. Por sorte, tinha gente por perto para... Segundo o levantamento, 57% dos acidentes envolvendo pessoas entre 20 e 39 anos são causados por distrações relacionadas ao uso do celular. Uma jovem de 22 anos morreu depois de ser atacada por uma onda de mensagens de ódio. O nome dela foi citado em uma notícia falsa. As redes sociais tomaram conta da vida das pessoas. É difícil encontrar quem não navegue por algum tipo de site ou de aplicativo também. O problema é que no meio de tanta oferta, gente, há algumas armadilhas. é o caso do Desafio da Baleia Azul, um jogo online difundido no mundo todo que pode convencer o participante a fazer provas perigosíssimas e até a se matar. O alerta vem de uma mãe de Santa Catarina que por muito pouco não perdeu o filho adolescente. Uma recomendação que eu sempre faço é limpa seu perfil, deixa só o que é essencial, porque às vezes a gente vai seguindo, 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 seguindo muitas coisas e isso vai nos dando uma infoxicação, que é um termo que a gente tem usado hoje, que é o excesso de informações. Vamos à apresentação, então, por favor. Nós vamos destacar aqui para vocês, pessoal, alguns pontos que não tem como destacar todos, apenas alguns que entendemos merecerem alguns cuidados e, sequencialmente, vamos já dar algumas sugestões, mas de como lidar com tudo isso. Volta ao primeiro ponto, por favor. E, sequencialmente, nós vamos falar sobre como lidar com tudo isso. Volta um, por favor. Volta ao início da apresentação. Ok. Ele está passando sozinho? Não tem que configurar ainda. Melhor. Para lá, não é? Vamos ver aqui. Ok. apenas uma apresentação. A Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida, nós coordenamos aqui na Assembleia, objetivo da nossa audiência, qual o impacto, se negativo ou positivo, das redes sociais na saúde mental. Um ponto que eu queria e quero dar destaque é a questão de que os problemas de saúde mental são multicausais, ou seja, são vários fatores que promovem ou que permitem este quadro, esta condição à pessoa, seja jovem, seja... Hoje nós temos, aliás, pessoal, um número significativo de idosos vitimados pela ansiedade, vitimados por uma série de fatores, promovidos, inclusive, pelas redes sociais. O segundo ponto que eu quero destacar com vocês é que as redes sociais podem criar padrões ideais e inalcançáveis. Ideais porque a pessoa olha para uma foto, por exemplo, publicada, ela diz, poxa vida, eu queria ser assim, eu queria ter esse carro, eu queria ter essa condição e que muitas vezes naquele momento são consideradas inalcançáveis. Por lá as pessoas postam fotos e compartilham momentos marcantes que geralmente são bons. Ninguém posta lá aquilo que realmente ela vive. Aí nós temos a questão dos filtros, pode observar que raras são as pessoas que fazem publicações nas redes sociais se antes passar um pozinho, se antes passar uma maquiagem, pentear o cabelo. Ninguém posta foto saindo da cama, mas todo mundo posta saindo da academia, passeando, enfim, e que muitas vezes ou que geralmente não revelam de fato a condição atual da pessoa. Estão mexendo por aí? Resolveram? Ok. Terceiro. Já passei do segundo, terceiro ponto. Ok. Volta um, por favor. Terceiro ponto. Ok. Se conseguir segurar, eu agradeço. Terceiro ponto. estudos comprovam que o uso excessivo de telas é responsável pelo fenômeno de dependência, provocando estímulos constantes e reforços positivos, como comentários, volta de novo, validações e curtidas. Ou seja, cria-se a necessidade, entre aspas, de ter que curtir, de ter que verificar um comentário, e isso... Volta, por favor. Isso tem sido também o gatilho para as doenças mentais. Quarto ponto que nós queremos comentar é o fenômeno do cyberbullying. Deixa só eu tentar controlar aqui, Otávio. Só um minutinho, pessoal. Ao vivo é assim mesmo, gente. Assim que eu terminar a minha apresentação, seria bom já verificar a dos demais participantes para não... não ter que passarem também por essa situação. Posso seguir daqui? Ok. Então deixa nessa tela ficar melhor. Temos aí o quarto ponto, que é um outro fenômeno atual. É um nome... deram um nome inovador, nome até bonito, mas com efeito nefasto, que é o cyberbullying. Momento no qual pessoas com dificuldade em interação interpessoal encontram amigos e até mesmo relações afetivas. Ou seja, muitas das vezes a rede social encoraja a pessoa a fazer o que ela não faria no dia a dia. Ela, às vezes, não teria coragem de olhar nos olhos de alguém e dizer ou eu não gosto de você ou eu gosto muito de você. mas ela, por estar ali, digamos, escondida pela tela, pela tela do celular, ela vai no comentário e ela vê-se na condição de manifestar o sentimento dela, seja contrário, seja a favor por alguém. Então, existe esse fenômeno, o cyberbullying também é outra condição que nós precisamos pensar em como combater. Vamos passar o quinto ponto, por favor. Quinto ponto. Por serem grandes geradoras de dopamina, acessar as redes sociais rapidamente torna-se um hábito. Inclusive, na tela de celular costuma ser o principal ícone, o WhatsApp, o Instagram e outros. Se pedir que a pessoa procure lá um ícone de um outro aplicativo, ela tem que colocar na busca. Mas, comumente, os de rede social, nós já sabemos a posição em que ele está na nossa tela. Uma rápida consulta, por exemplo, ao Instagram, antes de dormir, pode virar minutos de rolagem de tela, reduzindo a produção de melatonina. É aquela tal, não, só vou olhar rapidinho aqui o que comentaram lá na minha foto. E, da minha foto, já se segue para outra conta e, assim, de um minuto que a pessoa pensava em acessar ou averiguar, consultar, torna-se 15, 20, 30 minutos ou mais. Qual é o problema disso? Veja lá. Reduzindo a produção de melatonina, um dos hormônios responsáveis pela indução e manutenção do sono. Isso é comprovado cientificamente que antes da pessoa dormir, é importante, é necessária uma redução de luzes, até para que o cérebro dela facilite tanto pegar no sono quanto ter também um sono mais tranquilo durante a noite, madrugada. Por favor, pode passar? Sexto ponto. Os pontos até aqui elencados elevam o risco de um transtorno de ansiedade pelo excesso de estímulos, como pela comparação com outras pessoas e até mesmo pelos prejuízos no ciclo do sono. Então, entra-se aí a questão não só da perda de uma boa noite de sono, como a questão de ansiedade, ganho de peso, dificuldade até na atenção no trânsito no dia seguinte, prejudicando o próprio relacionamento entre os colegas. Então, vejam, senhoras e senhores, nós estamos falando de um efeito dominó, de um fenômeno que tem um ponto de partida e, infelizmente, nós não estamos enxergando até onde tudo isso pode chegar. É um fenômeno novo e que estamos, infelizmente, colhendo frutos terríveis de tudo isso. Pode passar, por gentileza. Como lidar com isso? São algumas sugestões, salvo engano, nós estamos colocando seis sugestões que eu gostaria de pedir muito a atenção de vocês. Se há alguém aqui que se identifica ou que está se identificando com a nossa fala, conhece pessoas, colegas do seu convívio que estão vivendo por esta realidade, seria muito importante compartilhar com eles algumas dessas dicas. Nós não somos donos da verdade, mas isso é comprovado cientificamente. Como lidar com isso? Faça uma seleção de conteúdo. Eu levanto aqui esta bandeira em todas as audiências que eu tenho feito e eu quero que vocês guardem uma frase. Não existe desver. Vou repetir para que você entenda. Não existe desver. tudo o que nós vemos é captado pelo nosso cérebro. Em algum momento, aquela imagem retorna. Aquela imagem nos vem novamente. Portanto, é importante fazer uma seleção daquilo que nós estamos colocando diante dos nossos olhos. Desative notificações. Provocador de ansiedade. Opa, chegou mais um aqui. E, às vezes, nem uma mensagem tão importante, mas a notificação já gera aquela preocupação. Alguém deve estar mandando mensagem. O que estão dizendo? Será que curtiram ou não curtiram? Eu falo isso para vocês porque eu não tenho, por exemplo, notificação de WhatsApp até aparece, mas de rede social na minha tela, não. De outras redes sociais na minha tela, não. E, também, se eu colocar o telefone no modo privado, o meu telefone não vibra. Porque, às vezes, está no bolso, do terno, da calça, e aí você já fica naquela. Quem está me ligando? Quem está mandando mensagem? Eu penso no seguinte, se eu estou dirigindo, se eu estou em uma reunião, se eu estou em uma audiência, se eu estiver atendendo você lá no gabinete, você merece a minha atenção. Quem quer que esteja ligando, vai aguardar um pouquinho. Se eu não puder falar naquela hora, quando eu terminar o atendimento, eu vou dar o retorno que a pessoa precisa. mas é uma ferramenta importante, é uma sugestão importante, desativar notificações. Estabeleça uma meta de uso. Ou seja, este não é o momento para usar. Eu estou conversando com vocês aqui, o meu telefone está virado a tela para baixo. Porque não me importa, agora, quem precisa falar comigo. Eu preciso dar atenção a vocês. Então, estabeleça o momento. Ao sair daqui, vou verificar se tem alguma mensagem ou não, se dá para responder naquele momento, se requer um tempo maior para respostas. Então, estabelecer uma meta de uso. Pode passar, por favor. Tenha outros passatempos. Existem tantos, não é, pessoal? Faça uma experiência hoje. Se você for almoçar com um colega, com alguém, deixe o telefone lá desligado, converse com a pessoa, olhe nos olhos. Vai ler um livro. Assistam um bom filme, uma boa série. Faça uma caminhada. Enfim, há vida fora das redes sociais. É importante dizer isso. Há vida. Há vida fora das redes sociais. Foque na sua vida presencial. Já falamos aqui, dê a sugestão até de conversar mais do que, propriamente, ficar preso ali à telinha. E tenha senso crítico. Ou seja, o que é bom para mim? Eu pergunto, alguém aqui, em sã consciência, coloca a mão no fogo? Não, porque o senso crítico diz, se eu colocar a mão no fogo, eu vou me queimar. O que é senso crítico? Eu não posso atravessar uma rua de olho fechado. Então, eu sei o que é bom para mim. Eu sei o que é mal para mim. Hoje, cedo, todo mundo aqui acordou e disse, hoje eu tenho compromissos. Eu vou trabalhar, eu vou na audiência pública, eu tenho uma consulta médica. Então, nós temos a capacidade de estabelecer regras para a nossa vida. Por que sermos reféns das redes sociais? De forma muito rápida, é uma prestação de contas a vocês. Algumas leis tramitaram aqui na casa como projetos, e ali você tem, inclusive, a origem da lei. que hoje estão no ordenamento jurídico em Minas Gerais. A política de valorização da vida na rede de ensino, isso é um projeto de nossa autoria. A veiculação de propagandas educativas contra a violência autoprovocada em eventos culturais, ou seja, sempre lá um anúncio dizendo, procure um CVV, procure uma instituição, cuide da sua saúde mental. A disposição de comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública. Este é um projeto que tramitou aqui na casa na época da pandemia. Nós tivemos aí um agravamento muito forte da saúde mental, e hoje é lei, está aqui no nosso ordenamento jurídico, sobre a necessidade de denúncia em relação à violência doméstica por parte de síndicos, ou seja, o síndico tem a obrigação de denunciar ao tomar conhecimento de algum caso ou ocorrência de violência doméstica. Pode passar, por favor? Esse projeto foi votado em segundo turno aqui no plenário da Assembleia, segue agora para a sanção do governador, que permite ao governo do Estado a contratação de mais profissionais para a área dos cuidados da saúde mental. E outros projetos de tramitação, não vou fazer a leitura um por um, eu creio que depois a gente pode deixar disponível também este material para a consulta de vocês. Por favor? Essas são fotos de algumas audiências que nós já realizamos, inclusive, canto superior esquerdo foi a última que nós fizemos aqui. Pode passar. Audiências públicas realizadas em municípios, desde a pandemia nós temos feito esse trabalho lá na ponta, lá nos municípios, em câmaras de vereadores e associações, por favor. Esse também é o lema da nossa audiência pública, inclusive na camisa dos nossos assessores, eu te ouço, respeito e acolho, são lemas, são regras fundamentais para a nossa atividade. Por favor? Para finalizar, eu quero deixar aí, gente, tanto a minha rede social, charlesantosmg, porque para aqueles que estão nos acompanhando, inclusive, pelo YouTube, pode deixar o seu comentário ao término das nossas apresentações, nós vamos abrir o espaço para a participação de vocês que estão aqui e daqueles que estão pelas redes sociais. E lá pelo direct de charlesantosmg, é possível também enviar uma mensagem. Também pelo YouTube, o canal oficial da Assembleia, Assembleia MG, pode deixar o comentário também para você que está nos assistindo, ou pela hashtag Saúde Mental ALMG, pode deixar uma pergunta, um questionamento para um dos nossos palestrantes aqui, que nós também faremos, daremos as respostas aí, se não aqui, em momento oportuno, mas podem enviar agora, caso assim queiram, caso assim necessitem. Acho que é o último, não é verdade? Muito bem. Fizemos essa introdução, talvez até um pouco mais delongada, mas para nortear a vocês o objetivo da nossa audiência. Eu vou passar a palavra agora, nós vamos intercalando entre aqueles que estão de um lado e de outro, eu vou passar a palavra ao doutor Humberto Correia, como nós já o apresentamos, vice-presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, e profundo conhecedor do tema da saúde mental. O senhor tem o tempo que o senhor precisar. Nós vamos abrir aí, são 15 minutos? 15 minutos. Mas, se precisar, o senhor fique à vontade. Está bom? Só para nortear, e a gente encerrar também a audiência num horário mais adequado para todos. Tem a palavra o doutor Humberto. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, deputado Charles, cumprimentando, eu cumprimento os demais membros da mesa, agradecendo muito a oportunidade de estar aqui com os senhores, para tratar de um assunto tão importante. E aqui um testemunho pessoal, o deputado Charles, ele abraça essas causas de impacto social, que são absolutamente relevantes, e o projeto de lei sobre a saúde mental nas escolas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, porque está diretamente ligado ao público da audiência de hoje, que são os adolescentes, os jovens e adultos. Bom, antes de entrar propriamente no assunto das redes sociais, nós estamos no mês de setembro, vem à cabeça de todos nós o setembro amarelo, então, o mês da prevenção do suicídio. Dia 10 de setembro é o dia mundial da prevenção do suicídio. E o setembro amarelo é hoje a maior campanha mundial de prevenção do suicídio. Qual o objetivo do setembro amarelo? Sensibilizar a sociedade, educar a sociedade em relação à importância desse assunto, para que a sociedade educada e sensibilizada possa pressionar o poder público a fazer aquilo que nós dele esperamos. Suicídio é um assunto de saúde pública em todo o mundo. mas nós temos uma boa notícia. De 2000, do ano 2000 para cá, as taxas de suicídio no mundo caíram cerca de 30%. Quando eu faço essa pergunta, normalmente as pessoas têm, num primeiro momento, o ímpeto de dizerem que as taxas de suicídio estão aumentando. Não, as taxas de suicídio estão caindo. E no mundo caíram de forma significativa. no ano 2000, nós tivemos no mundo cerca de um milhão de mortes por suicídio. A OMS estimava que em 2020, visto as taxas daquele momento, nós teríamos um milhão e meio de mortes por suicídio. Tivemos 700 mil mortes. Uma queda importante em relação à expectativa e uma queda de 30% em relação ao número do ano 2000. Essa é uma boa notícia. Qual é a má notícia? A má notícia é que no Brasil, no mesmo período, as taxas aumentaram cerca de 40%. O Brasil é um dos únicos grandes países do mundo que tem taxas crescentes nesse mesmo período. Por que que no mundo as taxas caíram, ou pelo menos na maioria dos países as taxas caíram e no nosso país elas aumentaram? Eu digo sempre que tudo que envolve suicídio, comportamento suicida, não admite respostas simples. É um assunto complexo, absolutamente multifatorial. Então não tem resposta simples para isso. Mas provavelmente a principal resposta é política pública de prevenção do suicídio. Lá no início dos anos 2000 a Organização Mundial de Saúde convidou os países membros a criarem suas estratégias nacionais de prevenção do suicídio. E dezenas de países assinaram esse compromisso e fizeram, criaram as suas estratégias de prevenção do suicídio. O Brasil é signatário desse compromisso, mas nós não fizemos o nosso dever de casa. Nós assinamos o compromisso e nem tentamos fazer. Essa é provavelmente a principal explicação para esse fato. No mundo as taxas caíram, no Brasil as taxas aumentaram. Hoje, a partir da experiência dessas dezenas de países, nós sabemos o que funciona em termos de prevenção. Nós temos evidências científicas robustas que apontam o caminho que nós deveríamos seguir. posso dividir essas evidências em dois grandes grupos, aquelas ligadas à assistência em saúde propriamente e aquelas de cunho mais geral. Eu vou começar pelo primeiro grupo, aquelas relacionadas à assistência à pessoa com necessidade. As evidências mostram que o tratamento rápido e efetivo da doença mental e entre elas, em particular, a depressão, que a depressão é a doença mais associada ao suicídio, reduz as taxas de suicídio. Parece óbvio, mas nós temos evidências que, além da obviedade, comprovam essa afirmativa. O tratamento rápido e efetivo da depressão reduz as taxas de suicídio. Eu estou falando aqui de uma doença mental. Eu não estou usando o termo sofrimento mental, que é um eufemismo criado para camuflar a realidade. Parece-me aquela nova língua de Orwell. É doença mental. A doença mental leva a sofrimento, obviamente, mas o termo correto é doença mental. O segundo elemento que funciona, o treinamento dos profissionais de saúde lá na atenção básica, aquele que está lá na ponta. Os estudos mostram que, quando esse profissional na atenção básica é treinado, ele recebe um treinamento em saúde mental, prevenção do suicídio, em ansiedade e outros, as taxas de suicídio naquela comunidade se reduzem. E se reduzem de forma duradoura. É algo que, pensando, parando para pensar na nossa realidade brasileira, é algo que nós podemos perfeitamente fazer. E quando pensamos na população geral, duas grandes evidências. A restrição de acesso a métodos letais. Os estudos mostram que não é determinada comunidade. Quando essa comunidade escolhe um determinado método como o principal método usado para suicídio, quando eu reduzo o acesso a esse método, eu tenho reduções na taxa de suicídio. Isso é importante. Nós temos também dezenas de estudos, é provavelmente a maior evidência científica que nós temos nesse grande campo chamado suicidologia. E o segundo ponto, e aí nós vamos entrar aqui no assunto que mais diretamente nos interessa, que são os adolescentes e os jovens adultos. A abordagem adequada feita nas escolas reduz o comportamento de suicídio. E eu vou citar um estudo em particular das várias dezenas que nós temos, conduzido pela Danuta Weissmann, que é a atual presidente da Associação Mundial de Psiquiatria. Ela fez um estudo com alunos do que seria o nosso ensino médio, alunos lá da Europa. Então, em setembro, que para eles é o primeiro mês letivo, ao longo de todo o mês de setembro, esses alunos tiveram aulas sobre assuntos como ansiedade, depressão, automutilação, suicídio, monitores foram treinados para interagirem com esses alunos durante esse primeiro mês de aula, discutindo esses assuntos. Foi elaborada uma cartilha falando sobre isso e esses alunos receberam essa cartilha, estudaram essa cartilha, tinham cartazes espalhados pelas escolas ao longo desse primeiro mês de aulas. Isso reduziu o comportamento suicida nesses adolescentes ao longo de todo o ano escolar. Então, falar com adolescentes nas escolas de forma adequada sobre comportamento suicida reduz o risco de suicídio nessa população. Eu disse para os senhores que, no Brasil, a taxa de suicídio aumentou cerca de 40% e aumentou ainda mais dramaticamente justamente nessa faixa etária adolescentes e jovens adultos, uma população que vai de 15 a 29 anos de idade. Esse aumento aconteceu no mundo inteiro, não só no Brasil, só que em outros países eles conseguiram reduzir as taxas gerais de suicídio, mas nós observamos no mundo inteiro um aumento da taxa de suicídio em adolescentes e jovens adultos, 15 a 29 anos de idade. Pois bem, esses estudos mostram que a abordagem adequada feita nas escolas reduz o comportamento suicida nesses jovens, nesses adolescentes e jovens adultos. Onde um adolescente está ou deveria estar todo o seu tempo na escola e na família? São os locais privilegiados de prevenção do suicídio. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos pegar a coitada da nossa professora e falar que ela também tem que fazer prevenção do suicídio, não é isso. Tem que ter um treinamento adequado, pessoas formadas e treinadas para fazer esse trabalho. por que nós temos observado esse aumento da taxa de suicídio em jovens e adolescentes? De novo, não existe resposta simples para essa pergunta, é multifatorial. Muitas vezes, nós até banalizamos o ato suicida ou o comportamento suicida no adolescente como se isso fosse entre aspas natural ou normal nessa faixa etária. Não é normal. Me veio à cabeça que é um estudo, um grande estudo sueco, os escandinávicos que são ótimos para conduzir esse tipo de estudo, eles avaliaram cerca de 200 mil pessoas e viram que quando um rapaz de até 20 anos de idade faz uma tentativa de suicídio, ele tem a sua expectativa de vida reduzida em 18 anos. Isso é gravíssimo. A expectativa de vida média do brasileiro é em torno de 75 anos. Um adolescente brasileiro, nós não temos estudos iguais no Brasil, mas, comparando com o estudo sueco, quando um adolescente brasileiro faz uma tentativa de suicídio, ele vai viver menos do que a população geral. Por quê? Esse estudo mostrou que existe um fator, o próprio comportamento do suicídio. Quem tenta suicídio é grupo de risco para suicídio futuro. Mas não é esse o principal. O principal se chama doença mental. É como se essa tentativa de suicídio fosse um marcador de uma coisa grave acontecendo com esse adolescente. Que coisa grave é essa? Doença mental. Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e outros. E todas as consequências de uma doença mental que nós sabemos que, por si só, já reduz a expectativa de vida. Nós temos observado, no mundo inteiro, um aumento das taxas de adoecimento mental em adolescentes e jovens adultos. No mundo inteiro. é uma preocupação social de todos nós. Eu gostei muito da fala do deputado Charles. São assuntos que interessam ao poder público, mas interessam diretamente a cada um de nós, membros da sociedade, membros dessa coletividade. Por que tem aumentado as taxas de adoecimento mental em adolescentes e jovens adultos? Múltiplas razões. Os estudos apontam, por exemplo, uso de álcool e outras substâncias cada vez mais cedo. Bom, álcool em pessoas menores de 18 anos no nosso país é proibido, mas os estudos mostram o uso de álcool e outras substâncias cada vez mais cedo, em quantidade cada vez maior. Esse é um problema. Outro problema, redes sociais. Aliás, tela, de uma forma geral. Os estudos mostram que quanto maior o tempo de tela, maior o risco de adoecimento mental, depressão e transformos de ansiedade, principalmente. tempo de tela é de acordo com a faixa etária. Então, X horas no jovem adolescente, um pouco mais de horas no adolescente mais velho e assim por diante. Mas parece que cinco horas é um tempo crítico, é um ponto de corte. Mais de cinco horas estão associadas a mais adoecimento mental de forma significativa. E no Brasil, é um dos campeões mundiais de tempo de tela. E aí me vem uma questão. Vários países estão discutindo isso, vários países já aprovaram. A França, por exemplo, eu morei alguns anos na França, alguns anos atrás, já antes da pandemia, a França, o Congresso francês, proibiu o uso de celular nas escolas até 16 anos de idade. Ou seja, quem tem menos de 16 anos de idade não pode entrar com o celular numa escola francesa. Será que nós não poderíamos fazer coisas semelhantes aqui no nosso meio? Por que um rapazinho de 12 anos de idade vai levar seu celular para a escola? Isso é algo que nós temos que pensar. Então, tempo de tela associado a mais adoecimento mental, e isso certamente, indiretamente, levando às maiores taxas de suicídio. Além disso, a tela e as redes sociais têm os seus inconvenientes próprios. O deputado Charles citou aqui o cyberbullying, que é uma coisa importante. Nós sabemos que as pessoas que sofrem cyberbullying são um grupo de risco para suicídio, aumentam o risco de suicídio. Curioso, deputado Charles, parece que aquele que perpetra o bullying também. Os dois estão precisando de ajuda. Aquele que sofreu, principalmente, é aquele que nos causa maior empatia, mas o que provoca o causador do bullying também está precisando de ajuda. Ambos precisam. Então, o cyberbullying é uma coisa séria. O bullying sempre existiu, mas antigamente o bullying era restrito a três ou quatro pessoas no ambiente da escola, a pessoa ia para a sua família, estava protegida daquela situação. Hoje, o cyberbullying é 24 horas. Não são mais três ou quatro pessoas, são, às vezes, milhares de pessoas participando daquilo. Então, isso é importante e é um fenômeno das mídias sociais que nós temos que, enquanto sociedade, aprender a lidar com isso. Outra questão importante das mídias sociais, isso é, inclusive, previsto no Código Penal, artigo 122, a instigação e a facilitação. Infelizmente, isso existe. Conteúdos de mídias sociais, das telas, de uma forma geral, que, de uma forma ou de outra, instigam ou facilitam o ato suicida e a própria automutilação. Lembrando que comportamento suicida e automutilação são dois fenômenos diferentes. A automutilação, por definição, é lesão feita contra si mesmo sem o objetivo de tirar a própria vida. Diferente do comportamento suicida. O artigo 122 mistura as duas coisas. Um crime contra a vida e um crime contra a integridade física. Mas a instigação e a facilitação de ambos, tanto o suicídio quanto a automutilação, são crimes e é algo que nós vemos nas redes sociais. Um outro fenômeno nas redes sociais é o contágio. Adolescente é uma população emocionalmente vulnerável. Falar sobre suicídio de forma inadequada, particularmente para essa população, pode aumentar o risco de suicídio. Quando falamos sobre suicídio para um adulto, é muito diferente de falar para um adolescente. Então, abordar isso de uma forma inadequada pode contribuir também para um risco de suicídio. Bom, eu fiz um apanhado geral sobre o problema hoje na nossa sociedade e como nós, enquanto sociedade, podemos enfrentar essa situação. Das telas, do comportamento suicida, da própria automutilação. Automutilação e suicídio são fenômenos distintos, eu disse. mas o adolescente que se automutila tem um risco duas a três vezes maior de fazer uma tentativa de suicídio. São fenômenos diferentes, mas ligados, um sendo fator de risco para o outro. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, refletirmos sobre tudo isso e o que nós, sociedade, podemos fazer para minorar essa grande epidemia que nós estamos vendo nos nossos adolescentes e jovens adultos. Era isso, deputado Charles, eu agradeço muitíssimo a atenção. A gente que agradece, doutor Humberto, sempre brilhante, didático, muito obrigado, viu? O senhor sabe que nós precisamos e contaremos sempre com a sua participação, também com a participação da Associação Mineira nestes eventos e muito obrigado, mais uma vez, o senhor disponibilizar o seu tempo estar conosco aqui. está certo? Leva um abraço a todos lá da Associação, por favor. A equipe de apoio vai passar entre vocês e entregar um... como se diz? Um pequeno folheto aqui para que aqueles que queiram fazer alguma pergunta ao término podem escrevê-la e entregar para eles que, assim que nós terminarmos aqui, vamos repassar as perguntas. Está bom? Então, por favor, pode entregar aí, pessoal. Faz essa gentileza. Já está com eles? Já? Todos receberam? Então, está bom. E aí, independentemente até da pergunta, se você vai fazer ou não, você, podendo deixar aí o seu nome, contato, para que a gente possa também disponibilizar mais conteúdos posteriormente para vocês. Está bom, pessoal? Eu quero passar a palavra, então, agora à sua excelência, o juiz de direito, doutor José Ronório, também, para as suas contribuições. Excelência, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos. Bom dia, deputados Charles Santos. Eu tive o prazer de conhecê-lo, mas de forma virtual, no encontro que nós tivemos no Tribunal de Justiça, para falar sobre vários temas e, entre eles, recebemos o convite para falar a respeito do suicídio, do uso abusivo de redes sociais. eu cumprimento demais a integrância da mesa, parabenizo o professor Humberto pela exposição e também cumprimento o deputado pela exposição, pela contextualização e felicidade nessa abordagem, pela profundidade com que o assunto foi exposto. Desde o momento em que eu recebi o convite, eu passei a ler e estudar. se eu não tomasse cuidado, eu nem teria o que falar. Mas eu queria fazer uma pergunta aos adolescentes aqui, e fiquem à vontade se quiser participar ou não. Isso é bastante espontâneo. Algum de vocês considera que faz uso excessivo de rede social. Se alguém quiser manifestar, levantar a mão, só para eu ter uma ideia, nós estamos trabalhando exatamente esse tema e a presença dos adolescentes, eles podem nos dar alguma referência. Se o foco é esse mesmo, se há uma ruptura proporcional, com o adequado, com o razoável, há um uso excessivo de rede social. considera que há um uso excessivo. Mais alguém? Avalia que o uso é de forma excessiva. Fique à vontade. Eu acho que esses espaços são muito importantes para as pessoas de algum modo se manifestarem. Muitas vezes ficamos em um ambiente muito em um discurso. Às vezes, de uma monotonia. Um fala e os outros ouvem. Esse é um modelo meio jesuíta de ensinar. Eu tenho conhecimento, vocês estão aí para receber esse conhecimento. Se nós não tivéssemos uma interação, esse diálogo muitas vezes não funciona, até para entender. Eu queria fazer essa pergunta para vocês, para poder até dar um norte aqui à minha fala. mas, no momento em que eu recebi o convite, eu comecei a ter uma atenção voltada para o tema suicídio em geral. Esse tema, para mim, é um tema muito difícil de falar sobre. Porque eu tive um suicídio na família. Então, deputado, confesso que eu retomo um contato talvez um pouquinho mais profundo, mas tentando superar muitos limites. Quando eu era ainda uma criança de seis, sete anos de idade, eu tive um tio que se suicidou. E isso marcou a família para toda a história dela. há mais ou menos uns dois meses, nós fizemos um evento de encontro de toda a família e um dos netos dessa pessoa me procurou, me procurou e disse que também queria suicidar, que ele ia fazer igual o avô dele fez. Ele queria saber por que o avô dele se suicidou. alguém tinha que falar isso com ele. Eu não sou especialista na área, mas trabalho com adolescentes há 20 anos. Sou juiz da infância, há 20 anos aqui em Belo Horizonte. E, de algum modo, transitamos por vários saberes. Então, eu procurei entender, conversar com ele, dialogar muito com ele, para entender o sofrimento dele, entender as necessidades dele. Isso tem muito a ver com a comunicação não violenta. Nós identificamos as necessidades das pessoas, identificamos os sentimentos, ouvimos sem julgar e procuramos uma intervenção apropiada para o caso. Eu acredito que eu propus outros encaminhamentos para ele. Cria-se uma conexão, isso gera um vínculo, e cria-se um outro sentido para a vida. Esse foi um marco, esse foi o marco mais difícil de eu voltar para esse tema. recentemente também, há mais ou menos uns três anos, eu tive um sobrinho de 18, 19 anos de idade que ele tentou suicídio. Ele tentou suicídio porque ele parou de ver sentido na vida. E eu conversei muito com a mãe dele, com a minha irmã, para tentar entender esse movimento da falta de sentido na vida dele, de um jovem muito inteligente, que está por trás também da própria identificação do Setembro Amarelo, um jovem de 17 anos extremamente inteligente, mas, dentro da família, não se foi capaz de perceber o que acontecia com ele. Aí até perguntamos, indagamos, será que ali, de fato, seria uma família? Nós vivemos um contexto hoje que, muitas vezes, as pessoas se comunicam dentro de cada por WhatsApp, trocam mensagens sem olhar para o outro aquilo que foi bem destacado aqui. Por trás desse ato dele, dessa ação dele, está um outro problema, o uso de drogas. É complicado, muito complicado. Também é uma área que eu não habilitaria muito a falar, mas, por experiência, por lidar constantemente com adolescentes que fazem uso de drogas, de alguma forma, intuitivamente, consegue-se aprender o que acontece com isso. E aí, o que se vê? Não com estudos a partir de evidências, mas que, para muitos, a droga não faz efeito nenhum. Ele consegue transitar numa boa com isso, mas, para outros, é um desastre completo. E foi o que aconteceu com ele. Foi um desastre completo na vida dele. com pouco tempo, ele carregou muita mão no uso de maconha e ele passou até ausências, ausências. E aí, ele chegou até o ato de tentar suicídio. Ontem, deputado, eu vi um adolescente, 17 anos, que havia tentado suicídio numa audiência. Por que ele fez isso? É que essa pergunta que mais, talvez, nos incomoda, porque, se nós identificarmos a lógica que está por trás disso, talvez, a gente desconstrua essa lógica. Ele tentou suicídio por pressão enorme que ele sofria dentro de casa. E, muitas vezes, a família não percebia que era o agente dessa pressão. E aquilo, de algum modo, foi uma forma de tentar aliviar a existência dele. Conversei muito com ele a respeito disso, conversei muito com a mãe dele a respeito disso. para que essa situação fosse conduzida de um outro modo e, evidentemente, que ela tivesse uma abordagem adequada para um profissional preparado, capaz de fazer a condução do caso de maneira segura. Bem, deputado, eu fiz um olhar, eu queria contextualizar isso aqui, um pouco da minha vivência, o deputado trouxe a vivência dele, do contexto de depressão, nas reflexões que eu fiz para conversar com vocês, eu fui atrás também da minha própria formação de adolescente, de estudante, de profissional. Uma referência, a primeira referência que eu diria técnica, que eu diria não do campo do real, mas do campo do conhecimento mais tratado, de uma abordagem melhor conduzida, foi com O Sofrimento do Jovem Bertler. Alguém já leu esse livro? O Sofrimento do Jovem Bertler? É um livro de Goethe, ele foi escrito no século XVIII, no final do século XVIII, e ele trata do suicídio. E esse livro chegou a ser proibido porque ele gerou uma onda de suicídio nos adolescentes. A história sintetizando, Bertler também deixou de encontrar o sentido da existência. Ele tinha um amor muito profundo por Charlotte, um amor que não seria realizável por diversas circunstâncias, e ele acaba se suicidando. É um livro que vale a pena ler, sabe? Para que comecem a ter um contato diferente numa outra perspectiva, uma perspectiva literária. Mas eu também passei um pouco pela sociologia. Quando eu estava no primeiro período da faculdade de Direito, em que nós estudamos política, economia, sociologia, em sociologia, nós estudamos Durkheim. Durkheim tem um livro, uma obra, talvez, se eu estiver errada, eu peço que o Humberto me corrija, mas, pelas pesquisas que eu fiz, foi a primeira tentativa de sistematizar o assunto, dar uma cientificidade numa perspectiva social, não na perspectiva do indivíduo, mas o suicídio como uma resposta a uma resistência social. E aí, Durkheim, ele divide os suicídios, as causas, ele divide quatro situações de suicídio. O suicídio egoísta, daquele que não vem sentido na vida, entra em um processo de depressão, de um adoecimento, de um sofrimento muito grande. O suicídio, suicida altruísta, que está muito ligado às culturas das sociedades. Nós vemos exemplo disso, quem explodiu no World Trade Center, os homens-bombas, posso até dizer que o suicídio de Getúlio Vargas teria sido um suicídio dessa perspectiva, que ele fala que seria aquele gesto dele para salvar o povo. Mas ele traz também duas outras categorias, que anomia, a falta de normas, a falta de regulação. E aí, eu vejo uma conexão direta com o mundo das redes sociais, dessa completa falta de regulação, que é um terreno sem limites. E aí, as propostas que são apresentadas aqui, tanto pelo deputado como pelo doutor Humberto, elas vão no sentido mais importante da existência humana, que são propostas educativas. de controle. O autocontrole, que, num nível que nós observamos hoje, ele perdeu essa condição, esse autocontrole não existe, pelos dados que são levantados de uso excessivo de rede social, e dos danos que isso tem gerado para a adolescência, por conta do período formativo, biológico que elas se encontram, e danos para sempre. Porque o Jonathan Hart, ele fala em uma reconfiguração cerebral completa, a partir desse contato intenso, absoluto descontrole com redes sociais, esse divorciamento, essa palavra aqui, com o mundo real. A era do smartphone, ele enfatiza muito isso. Uma criança de dois anos de idade já sabe falar numa tela de smartphone. Isso gera estímulos, não existe o desver, como o deputado muito bem disse, tudo gera estímulo. E uma criança até a primeira infância, ela tem milhões de estímulos. As janelas, que é assim que a medicina fala, de oportunidade de desenvolvimento, está no mundo virtual. Aí vem a dificuldade de lidar com o real da vida. Nós todos temos dificuldade de lidar com o real da vida. E eu vi isso de um médico numa palestra, em que ele 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 explicava por que o ser humano usa drogas. Aí ele me deu uma resposta que eu achei fascinante. Todos nós temos dificuldade com o real da vida. muitas vezes nós buscamos artifícios para fazer com que esse real suporte se esse real não é adequadamente enfrentado. Dentro de um processo educacional, dentro de casa, na escola, abordagem adequada, intervenção adequada, como bem foi acentuado para o doutor Humberto. Mas, ao lado da anomia, existe também uma outra categoria que o do Carme diz que é o fatalismo. maior. Aí o excesso de pressão. Que, de algum modo, a nossa existência nesses tempos tem nos empurrado, tem nos empurrado por resultados, os jovens, a situação de empregabilidade difícil, a conquista de espaço de mercado. isso, por exemplo, na cultura japonesa, é o que mais identifica suicídio por pressão, pressão de resultado. Não seria só um fenômeno de uma sociedade capitalista que vai exigindo, vai exigindo, vai exigindo, vai exigindo, uma hora você vai pivar, aí vem o Bornau, e para consertar isso depois. Bem, então eu começo aqui com um pouco da minha realidade e das minhas dificuldades de lidar com o tema. Eu passo lá no final do século XVIII, com o Verta, o sofrimento dos jovens verdes. Eu vou educar. E há um outro pensador que tem uma frase, sabe, que eu não poderia deixar de falá-la aqui, é o Albert Camus, ele fala sobre, num livro muito interessante, sabe, eu gosto de perguntar, não sei se às vezes eu faço constrangimento das pessoas, mas acho importante isso, porque para mim foi importante quando eu era estudante, sabe, deputado? Essas referências que eu ouvia quando adolescente igual vocês, eu era curioso, eu ia lá e buscava na biblioteca, hoje dá um clique aqui e você acessa. Essa é a maravilha da internet. O mito de Sísifo, não sei se alguém já leu, Sísifo foi condenado a rolar uma pedra morra acima o resto da existência dele. Quando ele chegava lá em cima a pedra rodava e ele voltava a fazer isso. O exemplo de uma vida completamente sem sentido, que é muitas vezes entregar de forma absoluta as redes sociais. Você vai encontrar um sentido nos likes, não é? Isso não tem limite, não tem fim. Então, se não começa com um processo de autocontrole, controle, o adoecimento, ele vem como consequência. Sabe? Aí o resultado, nós vamos ver o resultado, sim. O resultado da geração Z, vocês, dessa classificação que se tem aí, que nós já estamos numa nova geração, que é a geração alfa, que é a geração do smartphone, que vai ter uma vida completamente diferente do deputado, do major. Eu me recordo aqui, eu construía os meus brinquedos. Sabe? Eu fazia os meus brinquedos. Eu nasci no interior. isso te dá alguma condição, vamos dizer assim, muito boa para lidar com as dificuldades que a vida vai lhe trazer. Então, se nós não começarmos a repensar de forma consistente o que está acontecendo nesse momento com as gerações que estão vindo, que caminho que elas estão tomando, nós vamos assistir um adoecimento completo. As taxas de homicídio, eu vi as referências, às vezes esses dados são muito precisos, mas no Brasil uma média de quase 30, 40 suicídios por dia. Por dia. É uma família que se entra em completo desespero para o resto da vida. E por trás de tudo isso está uma vida sem sentido. Está uma vida sem sentido. Aí, a proposta educacional, tanto enfatizada aqui, com muita força, pelo deputado Charles, pelo doutor Humberto, dessa abordagem adequada, eu gostei muito dessa expressão, dessa abordagem adequada. Acredito que esse seja o caminho. Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que, principalmente para todos, que esse momento tenha feito sentido na vida de vocês. Muito obrigado. Muito bem. Doutor José Honório, juiz de direito, coordenador executivo da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG, trazendo para a gente com muita transparência um relato realmente impactante, profundo, sincero e que nos traz um alerta também. Então, quero agradecer imensamente pela participação de V. Exª. Muito obrigado mesmo. E quero dizer que, de todas as falas dos nossos palestrantes, a nossa equipe toma nota porque são ideias, são sugestões que podem, inclusive, tornarem-se em requerimentos, projetos de lei. é a forma que nós tratamos a audiência pública. Como bem disse aqui a sua Excelência, o doutor José Honório, nós não estamos no monólogo, somente a gente fala, a gente quer a sua participação e de tudo, 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 nós vamos tirar excelentes resultados e proveitos transformando todas as falas aqui em políticas públicas, em projetos que vão tramitar aqui na Assembleia ao término da nossa audiência. Faremos, inclusive, leituras de alguns requerimentos que serão apreciados, votados em momento oportuno. Nós não temos condição de votar aqui por não termos o quórum para isso, mas esses requerimentos serão votados dentro da Comissão de Saúde em momento oportuno. Então, mais uma vez, doutor José Honório, muitíssimo obrigado pela sua brilhante participação. como eu disse que eu faria aqui um ping-pong para ir equilibrando, eu vou passar, então, a palavra agora para Tíndaro Lannes, que é o coordenador do projeto HELP, que também tem sido grande parceiro aqui, tem participado conosco de outras audiências. Tíndaro, você também tem a palavra. Vamos estabelecer 15 minutos, não precisa passar um pouquinho, fique à vontade, está bom? Obrigado pela sua presença. Obrigado, deputado Charles, obrigado por estar aqui, quero cumprimentar todos da mesa também, e está sendo uma grande aula para todos nós aprendermos mais a respeito desse assunto, que é muito importante. Eu estou responsável do trabalho HELP, que é um trabalho que nós fazemos dentro das escolas, principalmente, mas nas empresas, instituições, trabalhamos com a faixa etária que está aqui, então, me sinto muito em casa, e queremos ajudar. O lema do HELP é não te julgo, te ajudo. É um trabalho de acolhimento, inclusive nós temos uma institucional que eu queria colocar para todos vocês, por favor. Olá, eu me chamo Ana Clara, tenho 22 anos, e hoje eu sou uma das voluntárias do Projeto HELP. Mas antes de conhecer o Projeto HELP, eu vivi uma vida totalmente diferente do que eu vivo hoje. Eu vivia com tristeza dentro de mim, pensamentos suicidas, devido ao relacionamento abusivo que eu vivi durante dois anos, devido a situações de brigas dentro da minha casa. Ali foi desenvolvendo dentro de mim muita tristeza, eu me sentia muito sozinha. E aos 15 para 16 anos, eu conheci através das redes sociais, do Facebook, grupos suicidas, grupos fechados, onde ali tinha pessoas que sofriam, que tinham vontade de morrer, que tinham crises de ansiedade, e as pessoas, elas contavam a sua história, contavam depoimentos, deixavam cartas de suicídios, todas essas coisas, situações que passavam dentro delas. E através desse grupo, eu fui alimentando ainda mais a vontade de morrer, a vontade de tirar minha própria vida. Mas também, através desse grupo do suicídio, eu fui ajudada porque um voluntário do Projeto Help entrou nesse grupo e postou, fez uma postagem, perguntando se alguém queria ajuda, se alguém queria desabafar. E foi onde então eu tomei uma decisão de pedir ajuda. E ali eu chamei ele, contei a minha história, contei o que se passava dentro de mim, e em todo momento ele me ouviu e me ajudou. Então, através do Projeto Help, através dos acompanhamentos, né, que os voluntários me dão, hoje eu sou totalmente diferente do que eu sou. Hoje eu superei, eu venci o início da depressão, eu venci as batalhas de pensamento que tem dentro da minha mente e eu fui ajudada. Hoje eu não tenho vontade de morrer, muito pelo contrário. A ajuda que eu recebi dentro do Projeto Help, eu ajudo outras pessoas também. sempre há uma saída, você vai esperar. você é maior que sua dor. Esse problema não te define. E as melhores virão. Chama o Help, não te julgo, te ajudo. Porque o Help existe para preservar a vida através da prevenção e motivação. Trabalhamos incansavelmente para acolher e ajudar as pessoas a superarem seus traumas, medos e a vencerem todos os problemas de âmbito psicológico ou emocional. Com o lema Não te julgo, te ajudo, promovemos uma escuta qualificada e a propagação da inteligência emocional. Nossos voluntários são exemplos vivos de que é possível superar e transformar tudo. O Projeto Help está presente em todo o Brasil e ao redor do mundo através das suas mais diversas ações, como a distribuição das cartas com frases de superação, cantinho do desabafo, palestras em escolas e empresas, grandes eventos de conscientização e mobilizações nacionais de valorização à vida em praças, passarelas, viadutos, pontes e sinais de trânsito. Buscamos mostrar o real valor de cada jovem provando que eles não estão sozinhos. Afinal, pedir um help não é sinal de fraqueza. Por isso, estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana através da nossa central de atendimento no WhatsApp. Você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais. Precisando de ajuda? Chamo Help! No dia 21 de... Por favor. Obrigado. Então, os senhores acompanharam aí, todos puderam assistir. O testemunho, que eu ia colocar logo mais, mas já entrou da Ana Clara, que, inclusive, está aqui com a gente. Hoje, ela é voluntária do Help também, ela participa com a gente e ela ajuda a gente no projeto. Ela vai nas escolas conosco e é um trabalho de ajuda. Uma das coisas que nós fazemos, deputado Charles e a todos aqui da casa, é o trabalho nas escolas. A gente leva uma palestra que é a batalha dos pensamentos. É uma palestra e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje, o impacto das redes sociais. O que acontece? Todos nós somos bombardeados diariamente por pensamentos, palavras, ideias, pensamentos, bons pensamentos, com certeza, e também maus pensamentos. Por exemplo, com certeza, na sua mente, vêm bons pensamentos, mas também vêm os maus pensamentos. Então, a gente procura levar para os adolescentes, para os jovens, para as empresas, a pessoa alimentar os bons pensamentos. Então, sempre vem pensamentos na nossa mente e a gente tem que combater. A batalha dos pensamentos. Então, o que acontece? Por exemplo, vou fazer aqui um exercício, uma dinâmica com vocês. Tente não pensar numa maçã vermelha. Tudo bem que você talvez tenha pensado na maçã verde, mas, com certeza, veio na sua cabeça a maçã vermelha. Ou seja, são vozes, são pensamentos e que fazem você reagir. Ou seja, o que você entregar para os seus olhos, o que você colocar nos seus ouvidos, o que você ouvir é o que vai vir na sua mente. Então, a batalha dos pensamentos, nós temos que combater. E as redes sociais, o que a gente vê, eu tinha até escrito, coincidência, quando eu cheguei aqui de carro com a minha esposa, eu falei, amor, uma coisa que eu vou acrescentar hoje lá, eu quero falar para o pessoal, é sobre o desver. E o senhor colocou exatamente isso, até tinha escrito já, o desver. Não existe o desver. Tudo que você viu, não tem como você falar assim, eu não vou ver mais. Já está dentro de você. Então, a ideia é você, é todos nós, não ficar vendo o que não deveria ver. Ou seja, ser seletivo, nós temos que ser seletivos na batalha do pensamento. Quem é que vai vencer? Vai vencer quem você mais alimentar. Então, se vem aquele pensamento, você entra nas redes sociais e só fica vendo conteúdos ali, fica se comparando, fica se diminuindo. Então, isso acontece muito, os jovens, a pessoa vai lá e ela se diminui, existe a comparação, ainda mais jovem. E ela fica alimentando aquilo e começa a se olhar e se comparar e achar que é feia. Ou seja, é uma batalha de pensamento. E ela tem que vencer. Ela precisa vencer aquilo. Como? Reagindo. Então, na escola, a gente tem a dinâmica, é um trabalho de, a gente escuta os jovens também, eu estava falando agora há pouco, antes de começar aqui, dando depoimento, que a gente procura ouvir as pessoas. Ouvir, procurar entender e não julgar. Porque, às vezes, o jovem, ele se abre, mas se abre para um amigo, o amigo vai zombar, vem um bullying, ou seja, então ele não foi ajudado. Ele ouviu, ele falou, desabafou, mas não foi ajudado. Nós procuramos ouvir, procurar entender e ajudar. Mostrar para ele que aquele pensamento, se ele começar a combater e ele começar a alimentar os bons pensamentos, por exemplo, quem nunca pensou, uma coisa que eu faço muito na escola, é perguntar assim, quem já pensou em fugir de casa? Eu já pensei em fugir de casa, na verdade, eu fugi de casa, mas eu fui na rua, andei algumas coadas, criança, e eu voltei para casa, mas foi um mau pensamento. Então, às vezes, a pessoa pensa em desistir, todos que estão aqui hoje, inclusive os senhores, com certeza, nos estudos, veem aquele, os maus pensamentos, de desistir, aquele dia mau, no casamento, na família, mas você não se entregou, você arrumou alguma ferramenta de não acreditar naquela ideia, naqueles pensamentos, e você venceu, você combateu. E, por isso, hoje você tem um diploma, hoje você está formado, hoje você está ajudando outras pessoas, porque você não acreditou. Estou vendo aqui, meu amigo da UFP, nós já fizemos várias palestras para os policiais, os guardas municipais, ou seja, a gente fala exatamente isso, que a pessoa, ela tem que acreditar, ela tem que fomentar os bons pensamentos. Então, o trabalho do HELP é isso, a gente faz o trabalho nas escolas, leva essa ajuda emocional, e fica a dica para todos vocês, não fique consumindo de tudo, coloca regras, limites, procure, eu acredito que vocês tomaram notas, e pratique o que foi falado, o que o deputado Charles falou aqui, se você praticar, com certeza, você vai começar a ser seletivo, o que você coloca diante dos seus olhos, o que você traz para a sua casa, e nem tudo que você está vendo lá, você tem que acreditar, a gente fala sobre a reação, a gente faz a dinâmica lá da reação, da resistência, a gente faz de maneira lúdica, de maneira que a pessoa vá ali e coloca o professor, e a pessoa para fazer ali a prancha, ser resistente, para ela vencer ali, e a pessoa tem que fazer isso na vida, ser resistente, como? Como é que ela vai reagir? Ela reage quando ela começa a acreditar o seguinte, isso aqui é mentira, ela começa a fomentar os bons pensamentos, e nós teremos um grande evento, deputado Charles, a gente faz na escola o ano todo, nas instituições, levando essa ideia, os bons pensamentos, o trabalho da cartinha, que o senhor já conhece, por favor, me presta a cartinha, que nós colocamos em vários pontos estratégicos, e é o que a gente está falando, pensamentos, eu falei aqui para vocês, eu fiz o exercício de você não pensar numa maçã vermelha, e todo mundo pensou, então quantas pessoas que estavam indo ali para fazer uma besteira, para se cortar, pensamento de alto, a pessoa de tirar a própria vida, essas coisas, e ela vê uma cartinha dessa, uma palavra pode mudar, ela foi ali com a ideia, um pensamento, mas só de ela abrir uma cartinha dessa, e está aqui, essa aqui, existe pessoas que se importam com você, de verdade, chama o help, mas a pessoa está ali pensando em desistir, mas uma palavra pode fazer a pessoa ficar para baixo, pode fazer a pessoa desistir do casamento, pode fazer a pessoa sair do emprego, largar uma carreira, mas uma palavra pode fazer a pessoa desistir daquela ideia ruim, negativa, então é assim que o help trabalha, com palavra, palavras motivacionais, pensamentos, palavras que são pensamentos que vão se tornar em atitudes, compreenderam, pessoal? É assim que nós trabalhamos, inclusive, se eu me permitir, a gente tem aí uma chamada, não sei se está certa aí já, do mega help, estou com a camisa do mega help, todo ano a gente faz esse trabalho nas escolas, e lá no mega help, os professores, diretores, os alunos, os voluntários, fica o meu convite para toda a plateia aqui, os adolescentes, para os senhores também que compõem a mesa, para poder lá participar do musical, até o musical, tudo de maneira laica, musical, apresentações de dança, ou seja, bons pensamentos. O jovem é bombardeado, principalmente pelas redes sociais, tem muita coisa ali, a pessoa se compara, a pessoa às vezes fica para baixo, é uma ferramenta importantíssima às redes sociais, a gente não pode tirar isso da vida, pelo contrário, ela faz parte da nossa vida, mas é usar de maneira positiva. Se a pessoa consome coisas boas ali, se ela assiste coisas produtivas, boas, ela com certeza vai crescer, vai amadurecer, e eu me coloco aqui, inclusive, à disposição. Se você precisa de ajuda, quer desabafar, quer conversar, quer saber mais sobre o help, estamos à disposição. Se você quiser, vamos lá na sua escola também, fazer a palestra gratuitamente, são voluntários, são centenas de voluntários, e o trabalho tem crescido aí, não só no Estado, em todo o Brasil. Esse mega help, que vocês vão assistir agora a chamada, vai acontecer em várias cidades, justiça de fora, na semana seguinte, Uberlândia, em todo o Brasil, e acontece até fora também. Vamos acompanhar a chamada do mega help. No dia 21 de setembro, a Praça da Glória, em contagem, será palco do mega help, a maior ação de imunização emocional, já realizada na cidade. Este evento, que acontecerá a partir das 15 horas, irá reunir muitas pessoas, no cuidado da saúde mental. O mega help, oferecerá palestras, cantinho do desabafo, escalada da superação, muitas apresentações, concursos de desenho, e diversas atividades, voltadas para o cuidado, e a promoção da saúde emocional. Em um momento, em que a saúde mental, se torna cada vez mais importante, o mega help promete ser um dia de acolhimento, aprendizado e conexão, ajudando os participantes a encontrarem equilíbrio, em meio aos desafios do cotidiano. Participe conosco, você também, e faça parte desse grande movimento, de promoção à vida. Esse é o trabalho do HELP, e para finalizar aqui a minha fala, deputado, e a todos da mesa. Por exemplo, a gente pegou o depoimento aí, vocês assistiram, da Ana Clara. Ela foi ajudada, e os que fazem parte, os que compõem aí, os milhares de voluntários, são sobreviventes. Pessoas que foram ajudadas. Ela fez parte de grupo suicida. A escola. Quantos que fazem parte desses grupos? O senhor mencionou no início aqui, o negócio da baleia azul, que foi uma febre um tempo atrás. Ou seja, ela foi ajudada, a palestra vai lá, ajuda, e uma vez que a pessoa realmente superou, ela venceu a batalha dos pensamentos, hoje ela está curada, ela está bem, então ela pode ajudar. Nós temos psicólogos também, que fazem parte do projeto, profissionais, nós não dispensamos de maneira nenhuma os profissionais, mas esse acolhimento, a pessoa desabafar, saber com quem fala, a gente ajuda muitas escolas, tem psicólogos das escolas que contam com a gente, a gente trabalha lá em parceria com eles, que às vezes não consegue atender, aí entra o poder público, às vezes não consegue atender a demanda, por causa justamente das redes sociais, ou seja, a ansiedade, a depressão está aí presente, é uma realidade, mas o HELP está aí para ajudar. Obrigado, deputado Charles, obrigado a todos da mesa, obrigado a todos vocês aí, HELP 2024, vai ter aí o Mega Help, fica o convite, não te julgo, te ajudo. Tindoro, local, por favor, só para frisar, local, horário? Então, fica o convite para todos, na Praça da Glória. Ano passado fizemos aqui, na Lagoa do Nado, em Belo Horizonte, então, cada dia, a gente vai fazendo nas cidades. Já fizemos lá uma vez também, em 2022, ano passado, em 2023 foi na Lagoa do Nado, nesse ano, 2024, semana que vem, próximo sábado, dia 21, três horas da tarde. Fica o meu convite, três da tarde, três às oito da noite, gratuitamente, vai ser uma tarde muito especial, com musical, que passa uma mensagem, música, uma palestra, que nós estamos preparando, excepcional para todos, vai ter várias gincanas ali, lúdicas, ensinamentos ali, para ajudar os jovens. Disputa também, não é? Disputa também, das escolas. Não, não, discuta. Não, e disputa também. Disputa. Existe o lado da disputa, e a escuta. A escuta. Com certeza, a gente preparou ali, vai ter muita gente para atender. Então, ao mesmo tempo que vocês vão estar lá curtindo, à tarde, participando com a gente, com certeza, eu vou ver todos vocês lá, vai ter sorteios, vários brindes, bicicleta, computador, enfim, os parceiros nossos, vai ser muito bacana, mas o principal, durante todo o evento, vai ter ali um espaço reservado para escuta qualificada. Nós vamos ouvir, vamos ajudar todas as pessoas, vai poder desabafar. Então, é um lugar propício, é um lugar para ajudar mesmo. E eu convido a todos que quiserem participar com a gente, inclusive ajudar, nos ajudar a ajudar essa garotada à juventude. Tindro Lanes, quero te agradecer em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da Frente Parlamentar de Valorização da Vida e da Família. Agradecer também a Mauri, ao Atos, às suas respectivas esposas que estão aqui e a todos os voluntários do HELP. Eu queria pedir a vocês, pessoal, em nome da vida, da valorização da vida, da família e do projeto HELP, uma salva de palmas, não é, pessoal? Muito bacana. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Eu passo a palavra agora para o major do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o major Riquelme Murta, que já esteve conosco aqui em outro momento, participou conosco também de uma audiência e que sempre tem contribuído muito com a sua fala e também com a entrega, com a dedicação como servidor público, servidor da segurança pública, tem contribuído muito também com esta pauta e com a vida dos mineiros. Major Riquelme, só tem também 15 minutos, só tem a palavra. Muito obrigado. Eu cumprimento o ilustre deputado Charles Santos, por meio do qual eu cumprimento a todos os convidados presentes à mesa. Senhoras, senhores, muito bom dia. Eu solicito que projete a apresentação, por gentileza. Então, em continuidade, a saudação de bom dia a todos, buscarei falar desse bate-papo aqui, brevemente, sobre a conexão entre uma instituição ligada aos riscos e ao atendimento a emergências e às redes sociais. A finalidade é justamente mostrar como é feita essa conexão entre o usuário da rede e os serviços de emergências, seja por profissionais de saúde, seja por profissionais de segurança pública. Pode passar, por favor? A gente vai trilhar, então, por este caminho, buscando apresentar de uma forma progressiva como é feita essa conexão. Esses são os tópicos por quais irei buscar abordar. Pode passar, por favor? Eu começo mostrando essa imagem. ela simboliza, então, um trabalho que o Corpo de Bombeiros faz. Há pouco tempo atrás, pouco mais de um ano, existe no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais um grupo de especialistas em atendimento a tentativas de suicídio, que nós os nomeamos como abordadores. São profissionais que fazem o tipo de intervenção da forma utilizada no Protocolo Nacional, que é a abordagem técnica à tentativa de suicídio, que é uma abordagem humanizada. Neste grupo, certa vez, um de nossos abordadores visualizou, em uma rede social, uma postagem sequencial de uma pessoa de um município aqui de Minas, alegando que iria cometer o auto-extermínio. De imediato, aquilo deflagrou uma ação de vários abordadores. Esses abordadores são do Estado inteiro. Então, buscamos informações, pessoas que são amigas em comum, fotos, fotos marcadas com pessoas marcadas. Por fim, nós conseguimos identificar um familiar e alguns amigos que nos deram o endereço. E, a partir disso, nós conseguimos colocar em menos de 15 minutos um abordador mais uma equipe de mais ou menos nove bombeiros militares na residência daquela pessoa que estava buscando o auto-extermínio. Então, as redes sociais, de fato, a gente vai explorar um pouco mais sobre isso aqui, de fato, elas podem ser aceleradores de um comportamento suicida. Mas, ao mesmo tempo, elas também podem servir de um caminho, uma forma de ampulheta que permita girar a areia da vida perdida ou quase perdida daquela pessoa que nós, profissionais de emergência, denominamos de tentante. Então, tentante é aquela pessoa que busca o auto-extermínio. Pode passar, por favor? Bom, como já foi falado aqui anteriormente, muito bem explicado, o que faz um usuário de uma rede social se tornar, se conectar, se converter em um tentante? Porque a rede social é de livre acesso para todos. mas por que todos não têm um comportamento de risco? Isso vai influenciar, então, certas vulnerabilidades existentes naquela pessoa. Vulnerabilidades biológicas, um transtorno psiquiátrico, alguma alteração bioquímica, vulnerabilidades psicológicas, como, por exemplo, a impulsividade, o perfeccionismo, dificuldade na tomada de decisões. Então, esses são elementos que influenciam também. além do fator da vulnerabilidade social, a questão do desemprego, a questão de uma baixa teia social, que nós chamamos, pouca interação social. Então, esse conjunto cinérgico catalisa algumas pessoas, no caso, os usuários das redes sociais, a se converterem, então, na figura do tentante. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente traz alguns pontos que fazem essa conexão eventual. Como que as redes sociais, ou por que as redes sociais, podem se conectar para nós, profissionais de emergência, em um atendimento à tentativa de suicídio. Muito bem descrito aqui, anteriormente, sobre a questão das gerações. Todas as gerações, elas têm livre acesso às redes sociais. Contudo, a chamada geração Z, que hoje gira ali na faixa etária, entre 12 e 27 anos de idade, algumas referências modulam alguma coisa, mas gira em torno dessa faixa. Essa geração Z, ela é uma geração que está conectada. Diferente da geração Y, da geração X, que têm acesso às redes sociais, mas isso já nasce de uma forma prematura na geração Z. E aí, o excesso de informações pode gerar, como bem explicado anteriormente aqui pelos expositores anteriores, o excesso de informação pode favorecer quadros de ansiedade, também influencia a questão do perfeccionismo. Nas redes sociais, existem uma vida editada, não é uma vida real. E aí, nós comparamos o nosso pior, porque nós conhecemos o nosso pior, com o melhor editado de uma outra pessoa. E aí, a comparação, ela é muito discrepante. Então, isso também pode ser um catalisador. já foi bem explicado a questão do saber bullying, que expõe a vida daquela pessoa, aquele usuário, de forma a, considerando aquelas vulnerabilidades biológicas, psíquicas e sociais, ser influenciável para o comportamento suicida, por exemplo. Além disso, como eu falei, a questão do perfeccionismo, dentro dessa comparação, isso pode amplificar, então, os sentimentos de desespero e o isolamento social. Apesar de a gente estar conectado no mundo, por qualquer rede social, isso, ao mesmo tempo, nos isola, porque eu não tenho contato físico, eu não tenho aquela experiência de ter uma comunicação tete a tete. Isso influencia. Então, quando a gente considera as vulnerabilidades biológicas, psíquicas e sociais, a gente pode categorizá-las como os fatores de risco. Aquilo que move, no caso aqui, especificamente, o usuário para a condição de um tentante, e isso que move, a gente divide em fatores de risco predisponentes, que é a bagagem, a mochilinha de vida daquela pessoa que pode influenciar e potencializar o suicídio. E temos o fator precipitante, que é o gatilho, que, infelizmente, é o que nós vemos reduzido nos jornais, como sendo a causa do suicídio, que não é, como vimos, é um fator multifatorial. Então, quando a gente pensa nas redes sociais, essa rede social pode servir tanto como um fator de risco predisponente, ou seja, como a questão do cyberbullying vai se amplificando, a questão do perfeccionismo, ou seja, pode entrar, configurar-se como um elemento, a mochilinha da vida daquele usuário, mas também pode servir como um fator precipitante, aquela gota d'água, aquilo, como foi falado anteriormente de um vídeo, uma sequência de mensagens que podem, sim, deflagrar o suicídio de uma pessoa previamente vulnerável. Pode passar, por favor? Anteriormente, falava também aquilo que o excelentíssimo, o meritíssimo havia apresentado sobre uma literatura, o sofrimento do jovem verta, que vai dar base para o conhecimento chamado efeito verta, que é quando o suicídio de uma pessoa pode influenciar o suicídio de outras. E a vitrine da web, ela pode servir, então, como um catalisador, ou seja, pode servir como efeito verta quando divulgado ali de uma forma inadequada o suicídio de alguém. E aí, trazendo algumas estatísticas, essas aí, quem tiver curiosidade de apontar o celular e baixar pelo QR Code, terão acesso ao último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Foi liberado esse ano, em fevereiro deste ano, são os dados mais recentes. Então, ali tem algumas informações que vão começar a conectar a rede social que falamos que está intrínseca à geração Z, por exemplo, e os dados recentes do Ministério da Saúde. Então, nós vemos ali que os jovens de 15 a 29 anos, geração Z, concentram cerca de 34% do suicídio no ano de 2021, no Brasil. Os adolescentes de 15 a 19 anos, a terceira maior causa de morte, e é a quarta maior causa de morte entre os jovens de 20 a 29 anos. Então, a questão das redes sociais, elas permeiam, não necessariamente a causa princípua, mas elas permeiam essa população vulnerável. Ainda em acréscimo, a questão da violência autoprovocada, cerca de 114 mil notificações no ano de 2021, com cerca de 70% envolvendo mulheres predominantemente, e, mais uma vez, o público afetado é os adolescentes e os jovens. Pode passar? Esses números anteriores apresentavam a conexão do Brasil, mas esses números agora mostram a evolução dos atendimentos, dos registros apresentados pelo Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Então, se parece que está ruim, na verdade, é pior. porque isso aqui é um retrato, é um recorte do atendimento de um dos atores que se ligam ao comportamento suicida. Ali não existem os dados do SAMU, por exemplo, não existem os dados da Polícia Militar e de outras entidades do pré-hospitalar. Então, mostra para a gente aqui que, de 2008, mas especificamente de 2010 até o ano, até o corrente ano, nós tivemos um acréscimo, uma amplificação do número de registros de atendimento à tentativa de suicídio pelo Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Em uma das perguntas que eu tive com o doutor Humberto em momentos passados, uma pergunta que eu fiz é o número está aumentando ou as nossas codificações e a capacidade de registro estão melhorando. E aí nos foi orientado de que, de fato, como foi apresentado, existe um acréscimo quantitativo dos números, mas, ao mesmo tempo, as notificações têm sido melhor descritas. Então, isso, em conjunto, mostra um aumento de cerca de 75% de 2008 até o presente momento das intervenções por parte do Corpo de Bombeiros. pode passar, por favor. Dentro daquela amostra de pouco mais de 22 mil atendimentos, e aí, se a gente pensar que uma vida basta, se a gente pensar em 22 mil, realmente é um número assustador. Lembrando que são dados do Corpo de Bombeiros, não são os dados da sociedade mineira, o que significa que é um número muito maior. Mas nós fizemos essa distribuição mês a mês. E aí, como podem perceber, os meses em que nós temos o maior número de registros, em primeiro colocado, o mês de dezembro, e em segundo colocado, o mês de outubro. Cabe reflexões, mas creio que aqui não é o momento oportuno, mas, para deixar claro como que existe, sim, uma certa sazonalidade, embora perene, perene no sentido de existência das ocorrências, mas existe uma sazonalidade no sentido de intensidade dos números, frequência desses números em meses específicos do ano. Pode passar, por favor. Nesse outro dado, nós apresentamos o período, o pico de ocorrências envolvendo esse tipo de atendimento. Nós percebemos que é dividido de madrugada, de manhã, de tarde e à noite. Como podem perceber, a parte da tarde, de meio-dia, 18, é onde se concentram as ocorrências envolvendo o corpo de bombiros. Em segundo colocado, à noite. Então, quando nós pensamos na questão das redes sociais, em qual momento nós estamos acessando? Isso varia de pessoa para pessoa, claro, mas, quando nós pensamos em um contingente de usuários, qual é o período de maior intensidade do uso das redes sociais? Mas, em termos de ocorrência, esses são os números nossos oficiais. Pode passar, por favor. Colocamos esses dados aqui por curiosidade. As redes sociais, como falamos anteriormente, elas podem funcionar como fatores de risco predisponente, como bagagem, mas podem funcionar como gatilhos. Então, quando esses números que nós estamos registrando, está permeado ali esses usuários. Parte desses tentantes e, eventualmente, suicidas que nós vamos fazer o atendimento são usuários da rede social. Então, nós dividimos pelas regiões aqui no Estado Mineiro e essas são as cinco regiões em que há maior índice de atendimento por nós. E aí, nós temos um destaque a região mineira de maior índice, que é o Triângulo Mineiro, e, em segundo, colocada a região metropolitana de Belo Horizonte. Pode passar, por favor. Bom, mostramos números, entendemos por que um usuário se conecta ao comportamento suicida e que, eventualmente, vai se conectar aos serviços de emergência. E agora, nós vamos mostrar como é feita essa conexão. Existem dois caminhos. No primeiro caminho, é um caminho orgânico. É o caminho que algumas big techs já têm exercido, que é o automonitoramento. Nenhuma rede social quer ser taxada como a rede social do suicídio. Não, eu não vou entrar naquela rede social que eu ia falar X, mas não ia funcionar muito bem. Entra numa rede social beta. E, nessa rede social, há inúmeras ocorrências envolvendo suicídios. E, agora, nós já entendemos que não é a rede social em si que provoca o suicídio. Vemos que ela é um dos catalisadores. Talvez um fator precipitante, talvez um fator predisponente. Então, alguma dessas redes, como, por exemplo, da meta, que gerencia o Facebook e o Instagram, existem nelas algoritmos de inteligência artificial que fazem o monitoramento constante de palavras-chave, palavras usualmente referidas por pessoas com comportamento suicídio. A partir desse momento, desse rastreio, naturalmente, já há um bloqueio, algumas são bloqueadas, e aí se usa os LITs, que é quando você substitui uma letra por uma outra letra, ou um número, para poder burlar esses algoritmos de inteligência artificial. Mas, identificados esses algoritmos que envolvam comportamento auto-elesivo ou comportamento suicida, essas informações são coletadas e algumas empresas, como a Meta, a partir daquele IP, elas conseguem puxar o endereço e aí elas enviam para os serviços de emergência. Então, aqui, em Minas Gerais, por exemplo, existem alguns casos de que recebemos as informações por parte dessa plataforma de uma determinada localização, puxada pelo IP, e aí a gente deflagrar o atendimento, a gente manda uma de nossas equipes até aquele local. Tivemos um caso no ano passado exitoso no sentido de intervenção, não exitoso pelo comportamento em si, mas em uma cidade de Pozalegre, a Meta fez contato com o nosso serviço de inteligência reportando que um usuário estava apresentando frases de indicativos de que iria suicidar. De pronto, fomos acionados e, de pronto, já fizemos contato com a equipe local para que fosse averiguar na cena. Ao chegar na cena, existia, de fato, um tentante, no caso por intoxicação exógena, a equipe fez a intervenção e conseguiu levar esse tentante para o hospital para um atendimento melhor. E tivemos outros exemplos, mas esse é um exemplo mostrando que as redes sociais têm buscado se preparar para esse tipo de cenário. Ainda é um processo em evolução, não é um processo em definitivo, está sofrendo, recebendo atualizações, mas que já existe. Pode passar, por favor. Bom, se, por um lado, existem algumas plataformas que fazem esse tipo de monitoramento e suporte, por parte do Corpo de Bombeiros existem duas linhas de ação. Uma linha oficial, que é por meio do nosso próprio protocolo de atendimento a tentativas de suicídio, que, por sinal, corresponde ao Protocolo Nacional de Abordagem Técnica à Tentativa de Suicídio, e, neste protocolo, existe um campo lá que diz que, se uma pessoa qualquer percebe um comportamento de risco na rede social, seja no TikTok, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, ao tomar conhecimento daquelas frases, essa pessoa pode acionar o Corpo de Bombeiros via 193, essas informações são repassadas ao nosso serviço de inteligência, que busca identificar o IP daquela pessoa, ou outras formas de identificação. Ao identificar a localidade, retorna essa informação para a equipe daquela região, porque nós recebemos ligação 93 do Estado inteiro. Então, a gente manda uma equipe naquela localização para fazer uma averiguação. E temos um outro caminho, que é aquele primeiro exemplo que eu dei, que é por meio dos abordadores. tanto o serviço de inteligência do Corpo de Bombeiros quanto o serviço de abordadores, há um monitoramento dinâmico, contínuo. Então, a gente sempre está olhando as redes sociais. E aí, quando a gente encontra essas redes sociais, a gente busca identificar o contato com a pessoa. É claro que, na maioria das vezes, a gente não consegue esse contato com a pessoa, porque a pessoa está ali em comportamento de risco. Então, a gente busca contato com algum familiar, com algum amigo em comum. Então, a gente busca fotos que a pessoa está marcada com a outra pessoa, a gente faz contato com aquela outra pessoa. grupo de amigos. E, ao identificar o local, a gente manda uma de nossas equipes até o local. A última aconteceu aproximadamente duas semanas, aqui em Belo Horizonte. O indivíduo postou no Instagram uma live em que ele alegava que iria praticar o auto-extermínio. De imediato, foi lançado no nosso grupo e aí começamos a fazer o monitoramento. Por fim, conseguimos conversar com a mãe desse tentante. Consegui falar com ela e aí ela passou o endereço, mandamos a equipe no local e aí ele não estava no local, já acionamos também a polícia militar e aí foi feito buscas no bairro onde supostamente ele poderia estar e o encontramos. Esse tentante foi conduzido ao hospital para melhor atendimento. A gente pensa em uma rede, o corpo de bombeiros é um pedaço dessa rede, como todos aqui somos um pedaço e esse sinergismo que garante girar a ampulheta da vida daquela pessoa. E assim conseguimos fazer essa intervenção. Então, pode fechar, por favor? Pode encerrar? É o último. Então, a ideia é que, sim, as redes sociais podem sim ser um catalisador para o comportamento suicida, mas ela existe, a gente não tem como freá-la. Então, a gente tem que usar aquilo que existe lá e buscar obter o máximo de possibilidade de chance de salvar aquela tentante. Então, o Corpo de Bombeiros Militar tem feito esse tipo de intervenção. Temos tido êxito nessas ações e é realmente muito gratificante ouvir aqui o grupo do HELP e os depoimentos aqui. É extremamente gratificante a gente estar em uma ponte, em um viaduto, ou qualquer outro tipo de ocorrência de tentativa de suicídio e aquela pessoa que está naquele pior dia da vida dela porque escolheu morrer naquele dia e passar dias depois a pessoa visitar o quartel agradecendo pelas nossas intervenções e, claro, que não é o Corpo de Bombeiros, é um trabalho em conjunto. A gente não pega o tentante e deixa na casa dele. Vai passar para a equipe do hospital, equipe da psiquiatria, equipe da psicologia, da enfermagem, TO. Então, é um trabalho cinético. Então, é realmente muito gratificante e agradeço, deputado, a oportunidade de estar compartilhando um pouco do nosso trabalho aqui com todos. Muito obrigado. Muito bem. Pessoal, eu queria pedir a vocês, nós vamos passar a palavra para o último palestrante desta manhã. Na sequência, vamos abrir para debates, perguntas, mas eu queria pedir, inclusive, major Riquelme, que o senhor levasse um abraço, não apenas meu, mas de todos nós aqui, um abraço respeitoso, uma saudação respeitosa ao comandante-geral, coronel Erlon. E eu queria pedir a todos vocês, além de uma efusiva salva de palmas, o nosso reconhecimento ao trabalho brilhante do Corpo de Bombeiros. Porque, desde o gatinho que sobe na árvore, a perda da chave e aos acidentes mais gravíssimos, a gente lembra logo em chamar o Corpo de Bombeiros. Não é verdade? Então, eu quero fazer este reconhecimento público aqui da atividade dos senhores, superimportante, supernecessária, que precisa, sim, a cada dia ser mais valorizada. Pelo Estado, pela população também. Então, fica esse registro. Eu quero aproveitar, já que a gente está falando de segurança pública, agradecer a presença aqui do Adalberto e do Wagner, que fazem também parte de um programa que é um braço ali também à saúde mental, ao bom convívio, para a segurança pública. Agradecer a presença também dos senhores. Está bom? Vamos, então, gente, aplaudir o nosso Corpo de Bombeiros? Muito bem. Bom, peço a vocês para aguardarem só mais um pouquinho. nós teremos uma fala importantíssima agora. O senhor Sebastião Aleixo, ele é servidor da casa, ele é servidor da Assembleia, ele vem justamente do núcleo de saúde da Assembleia, que hoje lá é coordenado pela psicóloga Daniela Piroli, que não pôde estar conosco hoje aqui, e ele representará o núcleo de saúde aqui da casa para falar um pouquinho das ações também da Assembleia, e aí nós partimos, então, para os finalmentes. Está bom? O senhor Sebastião, só tem também a palavra. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado também pelo convite. Poderia passar, por favor? O assunto, então, como todos já sabem e está sendo discutido, é o setembro amarelo, uma conscientização sobre o comportamento suicida, e ao dizermos conscientização, nós queremos dizer que no mês de setembro não é o único mês em que devemos pensar sobre o assunto. É o mês referência para esse pensamento mais intensivo, mas é um assunto que deve ser pensado, deve ser discutido durante todo o ano. Como bem está aqui no pôster, é uma questão de saúde mental. Saúde mental é um assunto que deve estar dispersa, discutida durante todos os meses, todos os dias, de todos os anos. Pode passar, por favor? Aqui eu trouxe um pouco de história. dia 10 de setembro, então, foi o dia constituído pela OMS como dia mundial da prevenção do suicídio. O amarelo relembra a morte de um jovem americano chamado Mike. Esse jovem era um jovem tido como super alegre, super tranquilo, que não dava qualquer sinais de que pudesse ter um comportamento suicida, era benquisto na comunidade, e um dia simplesmente teve esse comportamento suicida. Então, o amarelo veio em homenagem a ele, porque ele tinha um carro amarelo que era algo, uma paixão dele. No Brasil, somente em 2014 se iniciou a campanha. Então, nós vemos aí que houve um gap entre o início mundial e o início no Brasil de aproximadamente 10 anos. E talvez isso faça com que mundialmente a taxa já venha diminuindo, enquanto no Brasil ainda haja esse aumento. talvez com o decorrer do tempo e com a continuidade dessa conscientização, esses números no Brasil também possam cair. E, por fim, há o telefone do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma ajuda nacional por esse telefone 188, funciona sete dias por semana, 24 horas por dia. Então, serve para qualquer um que esteja em dificuldade emocional, que não conte com apoio, que tenha, talvez, um pensamento, uma ideação suicida, que esteja também passando por qualquer problema emocional e queira comunicar com alguém, tirar uma dúvida, falar daquela emoção com alguém, pode ligar nesse número que sempre haverá alguém para que o atenda. Pode passar, por favor. As primeiras preocupações que a gente tem de ter sobre o assunto são, basicamente, as seguintes. Nós estamos falando aqui para um público que a gente não sabe como estão as questões emocionais desse público. Então, nós temos como falantes hoje a responsabilidade de falar com cautela para que não haja nenhum gatilho na nossa fala que leve uma pessoa a um ato suicida. É necessário que tenhamos sempre a preocupação de acordo com a classe, de acordo com a faixa etária, de adequar a nossa fala a essas situações para que a nossa fala seja bem dirigida e bem entendida também pelas pessoas. Pode passar, por favor. sobre a prevenção existem três tipos, a universal, a seletiva e a individual. Aqui eu coloquei a prevenção universal porque é a prevenção que une todas as pessoas em quaisquer faixas etárias, quaisquer sexo, quaisquer qualidade de vida. O comportamento suicida é um grave problema de saúde pública no Brasil. Como já foi dito pelos palestrantes anteriores, há uma média de 33 suicídios por dia no Brasil. Isso é um número bem grande e muitas vezes é uma questão silenciosa porque nem toda nem toda pessoa que tem um comportamento suicida ele dá sinais claros de que vai se comportar daquela maneira. Nem toda pessoa deseja tomar essa atitude vai chegar e falar abertamente. Pode haver pessoas que falem, pode haver pessoas que emitam e que com isso facilitem até uma intervenção, mas pode haver também pessoas que hajam silenciosamente, que não exponham suas emoções, seus sentimentos e que hajam da mesma forma. e isso traz um problema para quem fica, para os chamados enlutados. Por quê? Porque aquelas pessoas que ficam vão ter também um sentimento de culpa. O que eu não vi? O que eu deixei passar? Por que eu não fiz tal coisa? Ou será que eu fiz demais? E muitas vezes essa culpa leva a um comportamento de um novo suicídio, justamente pelo excesso de culpa. Então são questões que devemos tomar cuidado nessa prevenção universal. Cuidados diversos com diferentes faixas etárias. Aqui no nosso público temos basicamente um público de adolescentes. Na literatura o que se fala é que adolescente tem uma atitude mais impulsiva quanto ao ato de um comportamento suicida. Então para vocês que estão tendo a oportunidade de participarem dessa palestra fica um conselho, vamos dizer assim. Se se sentirem deslocados, se se sentirem deprimidos, se se sentirem com alguma questão emocional incomodando que vocês não tenham condições sozinhos de lidar com ela, procurem ajuda. Seja um amigo, seja um professor na escola, seja alguém aqui dentro, por exemplo, da Assembleia ao Núcleo Vida, seja alguém mesmo dentro da Assembleia, vocês trabalham em diversos setores, procuram alguém em que vocês confiem dentro desse setor para que vocês possam exprimir essas emoções, exprimir esses sentimentos e possam com isso conseguir um cuidado maior e evitar um problema também muito mais trágico. Além disso, é necessário que vocês saibam que há vários caminhos fora daqui para se conseguir ajuda. Há um caminho através do CAPS, do CRAS, das próprias UBSs. Então, há caminhos possíveis para se conseguir ajuda. E, dentro de todos os caminhos, o que está sempre presente e que foi dito por todos os outros palestrantes, é a comunicação, é a fala. Se ficar preso dentro de si, é muito mais problemático. Se esse sentimento, se essas emoções forem expostas, é muito mais fácil se conseguir ajuda, se conseguir transpor essas dificuldades que, porventura, existam. E, aqui, eu já acabei falando dessa orientação sobre territórios para a busca de ajuda, que são justamente essas outras, UBS, CAPS, CRAS, que estão disponíveis em todos os bairros, praticamente, de Belo Horizonte e em toda a região de Minas Gerais. Então, busquem ajuda, se precisarem, e, do outro lado, se virem alguém precisando de ajuda, também sejam um ouvido para escutar, sejam um braço a acolher. Isso também salva vidas. Pode passar, por favor. E, aqui, a gente entra na questão das redes sociais. ao pensar nisso, eu lembrei de algo que aconteceu em 63, no interior de uma cidade chamada Itamarandiba. Minha mãe recebeu um telegrama. Comadre Aninha, compadre Sebastião, faleceu ontem. dois dias depois, chegou uma carta escrita pelo meu pai. O que era verdade? O telegrama que dizia que ele havia morrido ou a carta que dizia que ele estava vivo? Ela teve de esperar alguns dias para que uma pessoa que estava aqui em Belo Horizonte chegasse e comprovasse que o telegrama que era verdadeiro. E isso se deveu porque a logística entre a entrega de um telegrama e a entrega de uma carta à época era muito diferente. Um telegrama era basicamente automático. a carta passava por uma logística muito maior e fazia com que essa entrega demorasse. Então, quando eu fui convidado para falar sobre isso, eu lembrei disso para mostrar justamente o contraste de como era a comunicação há 60 anos e como ela é agora pós-internet. desde 90 quando a internet veio ao mundo tudo mudou e a cada ano muda mais e as redes sociais como a gente viu mudam a cada instante e a cada instante também como já foi dito a gente passa a interagir mais e mais com elas. Às vezes a gente ainda está aprendendo a mexer com uma rede social e já aparece outra. Orkut era uma febre e hoje é coisa de museu. Facebook já está virando coisa de museu. Outro dia Instagram era a última onda, agora já tem TikTok. Então, a cada dia vem novidades e as novidades vão mais ou menos nos engolindo, vão mais ou menos moldando o nosso jeito de ser. E é esse jeito de ser que muitas vezes, também como já foi dito, nos levam a extrapolar limites que podem, junto com outros fatores, nos levar a um comportamento não sadio, a um comportamento inclusive de suicídio. Pode passar, por favor. então, o que é necessário nas redes sociais? Como diria Rogers, o pai do humanismo, a gente precisa ter empatia e acolhimento incondicional. O que significa acolhimento incondicional? Eu posso ter as minhas crenças religiosas, as minhas crenças políticas e elas serem incompatíveis com o suicídio. Mas, no momento em que alguém chegue para mim com uma ideia ou com um pensamento, uma ideação ou já um planejamento de um comportamento suicida, eu tenho de me abstir dessas minhas crenças e acolher aquela pessoa. Porque mais vale uma vida do que as minhas próprias crenças naquele momento. Então, eu tenho de fazer esse acolhimento incondicional e empático. eu tenho de aceitar a pessoa como ela se apresenta naquele momento para mim. E isso vale também dentro das redes sociais. Então, nós precisamos com isso usar as redes sociais de forma ética, esclarecedora e informativa. Não divulgar métodos e meios de suicídio, porque essa divulgação ajuda outras pessoas que já estão com algum pensamento, já servem de gatilho para que essas pessoas passem da tentativa ao ato. Então, é muito importante que todos nós, usuários de redes sociais, tenhamos esse cuidado. Não relacionar o ato com crime, pecado, falta de fé, coragem ou fraqueza. Muita gente fala, ele suicidou, foi um ato de coragem, ele suicidou porque ele foi fraco. Não se trata disso. Não se trata também de falta de fé. Não se trata também de pecado. Como está no título ali, devemos acolher a pessoa incondicionalmente. trata-se, como se foi dito aqui, de um grande sofrimento. Um grande sofrimento de uma falta de sentido da vida por vários motivos. E uma dor tremenda que a pessoa muitas vezes não consegue suplantar sozinha. Então, tenhamos também esse cuidado de não rotular as pessoas. E, por fim, ter cuidado ao relatar suicídios de personalidades e pontos específicos em que podem acontecer suicídios. Justamente pelo efeito Wetter que foi falado, esqueci seu nome. Riquelme. Pelo Riquelme. Que é a pessoa vê aquilo, lê aquilo e repete. Então, no uso das redes sociais, seja em casa, seja no trabalho, nós devemos ter esses cuidados. Porque, tendo esses cuidados, nós vamos estar cuidando de vida de pessoas que, às vezes, a gente nem sabe que querem ter esse comportamento suicídio. Pode passar, por favor. O que eu tinha a dizer é isso. Agradeço o convite, agradeço a vocês pela oportunidade de falar. excelente contribuição, senhor Sebastião. Leve, então, os nossos cumprimentos também ao Núcleo de Saúde da Casa, que tem emprestado esta assistência tão importante. Aqui, salvo engano, nós somos talvez 2 mil servidores, fora o público que vem aqui de toda Minas Gerais. Como vocês sabem, nós somos 853 municípios. Significa dizer, são pelo menos entre prefeitos, vereadores e representantes de associações, o público em geral. São milhares e milhares de pessoas que chegam aqui na casa. E o Núcleo de Saúde tem uma participação muito forte em tudo isso, porque cuida dos nossos servidores, dando maior capacidade para receber também este grande público. Então, agradeço muito pela contribuição que o senhor nos traz. Nós temos aí pela frente mais 10 a 15 minutos no máximo para encerrar a nossa audiência. Eu queria apenas fazer alguns registros. Primeiro, saber se alguém gostaria de se dirigir ao microfone e fazer alguma pergunta a um dos palestrantes. Se sim, por favor, já pode se dirigir ali. Enquanto isso, eu quero registrar aqui, vejam só, nós recebemos aqui, eu vou preservar nomes, nós recebemos aqui um comentário de um internauta. muitas vezes precisa de orientação e atividade produtiva para que não falte de ocupação empregatícia e educação esportiva. Então, vem a calhar muito do que estamos falando aqui, da necessidade de mais investimentos na educação. Há uma pergunta que eu vou guardar para o painel da tarde, aí eu já quero fazer o registro, que 14 horas nós teremos a nossa segunda audiência com outros palestrantes e estará conosco aqui um representante da Secretaria de Estado de Saúde. E eu quero deixar esta pergunta que eu faço a leitura para vocês aqui para a participação do governo na parte da tarde. Deputado, considerando o crescimento do uso das telas entre adolescentes e adultos e a relação com transtornos de ansiedade e depressão, quais políticas públicas estão sendo planejadas para integrar a conscientização sobre a saúde mental nas escolas e como podemos garantir que essas medidas cheguem até as famílias de forma prática e eficiente. Então, política pública é executada, é aplicada especificamente pelo governo. Então, à tarde, repetiremos a pergunta e deixaremos a cargo deste representante a resposta desta pergunta. Contudo, senhoras e senhores, antes de nós encerrarmos, eu recebi várias perguntas aqui, várias perguntas feitas pelos participantes desta audiência. Eu selecionei quatro apenas delas e vou pedir aos nobres senhores, ao major do Corpo de Bombeiros, tem uma que é direcionada a mim, outra aqui ao doutor José Honório e nós vamos respondê-las de forma mais objetiva para não delongarmos mais a nossa audiência. A primeira pergunta que eu vou fazer ao doutor José Honório, o senhor já acompanhou ou acompanha, se possível for também, porque às vezes há questões que são sigilosas, algum caso envolvendo negligência e o uso das redes, como, por exemplo, criança que sofreu um acidente ou foi esquecida enquanto os responsáveis estavam distraídos com o celular. Se o senhor pudesse contribuir para a gente, de forma bastante objetiva. Obrigado pela pergunta. pela pergunta, não é? Não, pelo seguinte, isso seria uma abordagem relacionada com os pais, isso seria de outra jurisdição específica em função dessa conduta omissiva e negligente, mas eu não tenho notícia de um caso parecido com esse que foi retratado na pergunta. Muito obrigado, excelência. Pergunto agora aqui ao major Riquelme, também vou preservar o nome de quem nos mandou a pergunta. Podemos considerar, senhor major, que o medo do julgamento pode estar omitindo os dados de tentativas e consumação de suicídio? Eu agradeço pela pergunta, nos permite amplificar um pouco mais sobre esse fenômeno. Sim. O chamado luto, a gente vê, o chamado luto não autorizado. Uma pessoa, quando falece por infarto, acidente, alguém pergunta, por que seu pai morreu? Por que seu pai morreu? Sua mãe? Prontamente, foi infarto, foi câncer. Mas quando é o suicídio, ninguém fala. ali, do nada, sentiu uma dor e veio a óbito. Mas não fala, é um luto não autorizado. E aí, quando a gente puxa isso para a tentativa de suicídio, a gente percebe lá na ocorrência, é interessante assim, quando a gente está na ocorrência real ali, a gente percebe nitidamente o momento em que a pessoa cicla da ideia, da certeza do suicídio para a possibilidade de desistir. Que é na hora que ela fala para a gente assim, mas, major, se eu descer daqui, a minha esposa vai falar tal coisa, os meus amigos vão falar tal coisa. Então, acaba que, realmente, infelizmente, é vexatório para o tentante também, para o familiar, para o tentante. Então, o julgamento, infelizmente, ele acontece. Então, a pessoa, ela busca, no máximo possível, esconder aquilo. Inclusive, um alerta, se você conhece aquela pessoa que existem diferentes vulnerabilidades biológicas, psíquicas e sociais para o suicídio, e, de repente, do nada, essa pessoa melhora, aquela melhora absurda, desconfia. porque ela pode estar utilizando aquilo para facilitar a sua fuga e completar o suicídio. Por quê? Realmente é vexatório. Então, resumindo a resposta, sim, existe uma vergonha enorme, o medo de ser descoberto, o medo de ser taxado, e, principalmente, para aqueles que já tentaram o suicídio, alguns acreditam que vão carregar uma estrelinha na testa, marcando, e que não é verdade. Para nós, profissionais de saúde, e emergência, isso não é verdade. Mas, infelizmente, para a sociedade existe esse estigma. E isso influencia muito nos dados. Acaba que a subnotificação, ela se torna uma realidade. Então, concordo com o que foi apresentado, de fato, e isso interfere nas estatísticas. Muito obrigado, major Riquelme. Eu tenho outras, diversas perguntas, mas o tempo já não nos permite. O que faremos? Encaminharemos as perguntas aquém de direito, e, em momento oportuno, tais pessoas também receberão as respostas, e, em algum momento, também, vamos encontrar uma forma, uma maneira de divulgar essas respostas para auxílio comum. Eu queria só encerrar com a última pergunta aqui, ao Tíndaro Lannes, e eu acho que eu tenho participação também nessa resposta. Se o projeto HELP tem encontrado, Tíndaro, alguma dificuldade para a aplicação das palestras nas escolas, e a pessoa pergunta o que pode ser feito. Aí eu vou concluir esta resposta com base na lei. Você tem encontrado alguma dificuldade para a aplicação das palestras nas escolas? No início, tivemos, mas o trabalho foi crescendo, desenvolvendo. Os próprios alunos pedem a palestra, chegam aos professores, os pais também, enfim, as empresas, e as portas estão se abrindo. Hoje, não vejo dificuldade. Pelo contrário, vejo o apoio de todas as pessoas, das escolas, para a gente estar entrando ali. Mas, é claro, sempre pode melhorar. Melhorar. Eu disse que eu queria completar, porque lei é para ser cumprida. Então, se nós temos, doutor Humberto, uma lei que institui a política estadual de valorização da vida nas escolas, cujo teor da lei nela há abordagem do tema, a possibilidade de abertura para espaços de escuta, então, a lei precisa ser cumprida, no meu entendimento, não poderia jamais, ainda bem, você traz essa boa informação para a gente, não poderia jamais haver algum tipo de resistência. Diga-se de passagem, é o tema que nós estamos vivendo no dia a dia, e aí tem que ter, de fato, o envolvimento de toda a comunidade escolar, seja professores, diretores, assistentes, alunos, família, todos precisamos estar engajados nesta missão. eu vou encaminhar aqui, tem perguntas para o doutor Humberto, também para o senhor Sebastião, e como eu disse, em momento oportuno as pessoas serão também respondidas. Eu quero finalizar falando de alguns requerimentos que ficarão para serem apresentados na nossa comissão de saúde, presidida nesta casa, pelo deputado Arlen Santiago, a quem quero agradecer pela disponibilidade nas últimas reuniões de aprovar os requerimentos que tornaram possíveis estas audiências. Ficará para a próxima reunião. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, do artigo 103, inciso 3a, do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para informar se há e caso haja quais são e como são implantadas as políticas públicas voltadas para amenizar os impactos negativos das redes sociais na saúde mental dos cidadãos mineiros. E outros requerimentos que serão também apresentados durante a próxima reunião. Como eu disse, o requerimento para ser aprovado necessita de quórum, ele precisa ser aprovado dentro da reunião da comissão de saúde. Muito bem, eu acredito que nós debatemos de uma forma que não digo superficial, não, acho que fomos até o ponto que o tempo nos permitiu, nós entramos aí em temas extremamente delicados, sensíveis, mas eu quero fazer um apelo a cada um de vocês, que sejam multiplicadores de tudo que vocês ouviram aqui destes palestrantes. Vamos multiplicar vida, vamos multiplicar boas notícias, fujamos de fake news, daqueles vídeos que só servem para denegrir e prejudicar o próximo, aquela frase, você viu isso? preste atenção antes de você compartilhar um vídeo assim, vamos colocar diante dos nossos olhos coisas boas, vamos colocar aos nossos ouvidos boas notícias, vamos ser mais seletivos, até com quem conversamos, especialmente com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos nas telas. Eu quero agradecer aqui a presença do doutor Humberto Correia mais uma vez por sua presença, à sua excelência, o juiz de direito, o doutor José Honório, ao Tíndaro Lanes, parabenizá-lo pela brilhante iniciativa, pela coordenação do trabalho e a todos que aqui estão também do HELP. Quero agradecer mais uma vez ao major Riquelme, tem sido parceiro também nosso aqui, e em nome dele, agradecer toda a segurança pública, o corpo de bombeiros militar, ao senhor Sebastião, pela excelente explanação que nos trouxe aqui, pela contribuição que a casa tem dado também, que o departamento dele tem dado à saúde dos servidores. Indago se alguém deseja fazer algum outro comentário. Muito bem. A presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas. Não. Perdão. A presidência agradece, sim, aos convidados pelas informações prestadas. Esta presidência esclarece que, após os questionamentos dos parlamentares, será... Bom, isso aqui também não há necessidade. É que tem uma série de opções e falas que não são necessárias. Viu, pessoal? Já indaguei se alguém deseja fazer algum comentário. estamos ao vivo. Viu, pessoal? Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, como eu disse, que será daqui a pouco, às 14 horas. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado pela presença de vocês. Uma excelente tarde e até a próxima. E viva a vida! Aplausos. Aplausos.